setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Durante a apreciação da matéria no primeiro turno... Você está acompanhando a reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública, que está analisando vários projetos em pauta. O presidente desta comissão já anunciou que ela retornará às 4 horas da tarde e, neste momento, nós vamos deixar de transmiti-la aqui pela TV Assembleia, porque, neste momento, foi aberta aqui a reunião extraordinária de plenário, com 23 projetos para análise na pauta. Neste momento, o deputado Gil Pereira lê a ata da última reunião. Vamos acompanhar. Às 14 horas e 12 minutos, havendo um regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bartô, primeiro-secretário ad hoc, lê a correspondente constante de ofícios. E, suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra dos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os requerimentos nº 8.643 a 8.647, barra 2021. Os requerimentos ordinários nº 1.055 e 1.058, e comunicação da Comissão de Segurança Pública, proferem discursos os deputados, delegado Elie Grilo e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, reformando despachos anteriores e determinando que os requerimentos nº 8.406, 8.407 e 8.409, que haviam sido distribuídos à Comissão de Segurança Pública, sejam redistribuídos à Comissão de Direitos Humanos, para deliberação, em razão da natureza da matéria, informa ao plenário que foi aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno. O requerimento 8.647, barra 2021, da Ciência e da Comunicação, hoje apresentada. Defere os requerimentos ordinários nº 1.058, barra 2021, e profere decisão. É encaminhado o projeto de lei complementar nº 53, barra 2021, às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, para aparecer nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, tendo em vista sua desanexação do projeto de lei complementar 48, barra 2020. A seguir, são submetidas à discussão e à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 2.707, 2.770 e 2.771, barra 2021. Dos projetos de resolução, resolução nº 1.399, barra 2007, 2.492, barra 2008, 3.840, barra 2009, 2.949 e 2.992, barra 2012. 5.600, 5.601 e 5.602, barra 2014. E dos projetos de lei nº 3.788, barra 2016, 5.454, 5.493 e 5.509, barra 2018, 9.975, 1.052, 1.084, 1.195 e 1.348, barra 2019 e 2.028. Nesse passo, é submetida a votação nominal e aprovado o requerimento nº 1.055. Ato contínuo, a presidência verifica de plano e na existência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 8 às 14 horas, com hora do dia regimental. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 8 de julho de 2021. A presidência do deputado Roberto Andrade. Às 14 horas e 7 minutos comparecem os deputados. Com a presença de 23 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 13, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. É o que tinha para ser lido o senhor presidente Augustinho Patrúzio. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Em discussão às atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, duas por aprovadas. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Vem à mesa requerimento do deputado André Quintão. Deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais a manutenção da pauta da 15ª reunião extraordinária de plenário do dia 12 de julho de 2021, na ordem em que foi publicada. Solicito às deputadas, os deputados, que acessem a plataforma do Cileges para a votação. Em votação, o requerimento. Em votação, a manutenção da pauta. Comunicação. Comunicação. Votaram sim. Em 30 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco. Com a presença de 53 deputados, está aprovado o requerimento. Votação em segundo turno do projeto de lei número 314 de 2015 do deputado Arley Santiago, que dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede pública do ensino médio estadual. Altera o artigo 8º da lei 12.079 de 1996 e da outras providências. A comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com as emendas números 1 e 2 que apresentou. Emendado em plenário, votou o projeto à comissão de administração pública que opinou pela aprovação da emenda número 3. Vem à mesa requerimento do deputado Eli Tarquino, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que a emenda número 3 seja apreciada antes das emendas números 1 e 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o requerimento. Em votação. Em votação. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o projeto salvo emendas. Em votação. Você está acompanhando a votação em segundo turno de um projeto de lei que trata do cadastramento para estágio dos alunos da rede pública do ensino médio estadual. Depois de vários substitutivos, o projeto que está sendo votado, o texto que está sendo votado, ele defende a duração do estágio de um ano, porque tempo menor que este seria insuficiente para consolidar o aprendizado e o preparo para o trabalho. O projeto também prevê a possibilidade de obtenção de estágio para alunos matriculados nos últimos anos do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. E esse substitutivo que está sendo votado também, institui o programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais. Ele está alterando a lei do primeiro emprego, para que as escolas públicas, elas também possam encaminhar o cadastro de estagiários, não só para as entidades da administração pública, mas também para o grupo técnico, que tem arregado de instituir regras para encaminhamento às empresas contribuintes de ICMS, que aderirem ao programa. Agora a gente acompanha então a votação, a segunda chamada para a votação. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Registro voto sim do deputado Eli Tarquini, portanto 58. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a emenda número 3, comparecer pela aprovação. Em votação. Essa terceira emenda, ela mantém no projeto a previsão de que 10% das vagas ofertadas deverão ser destinadas a pessoas com deficiência. O texto aprovado lá no primeiro turno já falava isso, mas houve uma emenda apresentada durante a tramitação que queria substituir, deverão ser ofertadas para pessoas com deficiência por poderão. Aí o que aconteceu? Durante a tramitação houve essa discussão sobre deve ser obrigatório ou não a distribuição de vagas para pessoas com deficiência. E essa terceira emenda, então, ela vem justamente acrescentando a possibilidade de haver uma exceção. Quando não houver candidato com esse perfil, aí as vagas podem ser oferecidas a pessoas sem deficiência. Votaram sim. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 3. Com a aprovação da emenda número 3, fica prejudicada a emenda número 1. Vamos votar, então, agora a emenda número 2. Comparecer pela aprovação. Em votação. Registre-se na votação anterior o voto sim do deputado Eli Tarquini. Bom, esta segunda emenda que está sendo votada agora em primeira chamada, desde o projeto de lei sobre os estágios, ela trata do seguinte. É um pedido do deputado Guilherme da Cunha para que seja definido melhor quais as competências das pessoas que vão fazer essa integração entre o aluno e a empresa ou aquele órgão público para onde ele for fazer o estágio. Segunda chamada de votação. Em votação. Registre-se na votação. Registre-se na votação. Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada a emenda número 2. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 1.088 de 2019 do deputado professor Clayton, que altera a lei número 23.081 de agosto de 2018 e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresentou. A comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresentou. A comissão de fiscalização financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 3 que apresentou e pela rejeição da comissão de justiça número 1 da comissão de justiça e número 2 da comissão de administração pública. Emendado em plenário, voltou o projeto à comissão de fiscalização financeira, que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 4 que apresenta e pela rejeição das emendas números 1 e 2. Não há oradores inscritos. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Gustavo Valadares, pelo prazo de 10 minutos. Sr. Presidente, deputadas, deputados, serei breve, não tomarei os 10 minutos. Está aqui o autor do projeto de lei, deputado professor Cleito, a quem eu muito respeito pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando aqui nesta casa, mas este projeto, ele fugiu bastante do que era a sua proposição original. E tem duas questões específicas neste projeto que chamam a atenção, porque está aqui o nobre deputado, deputado Elita Arquini, o presidente da comissão de fiscalização, e ele há de concordar comigo que quando se generaliza matérias, a gente tende a cometer injustiças. E o que nós estamos propondo, o que está sendo proposto, na verdade, no PL 1088, é generalizar duas vedações. A parceria do Estado para com organizações da sociedade civil, IOSIPS, para administração nas áreas de educação e saúde. Na área da saúde, já existem inúmeros casos muito bem-sucedidos de parcerias entre o Estado e organizações da sociedade civil para a gerência e administração de hospitais. em São Paulo, mais de 100 unidades já são hoje geridas por organizações da sociedade civil. Goiás e Santa Catarina também o fazem e adotam este modelo que se mostra muito mais eficiente. em todos os estados onde se tem administração em parceria com organizações da sociedade civil, quando comparado com gerências do próprio Estado, as gerências que são, os hospitais que são geridos por organizações da sociedade civil, têm um nível de qualidade e de eficiência infinitamente maior. Infinitamente maior. O que nós estamos querendo propor aqui agora, o que está sendo proposto no PL 1088, é se proibir que Minas pense, ou teste, ou estude a possibilidade de iniciar parcerias com organizações como estas. Coisa que outros estados já estão fazendo e já estão muito adiantados. São Paulo, Goiás, Santa Catarina e por aí afora. Nós vamos fechar uma porta de uma possibilidade que existe. Eu sei que o deputado Eli Tarquini tem uma preocupação específica com o Hospital de Patos de Minas. Ele tem uma preocupação específica com o Hospital de Patos de Minas. Não entendi o quê? Eu diria que isto pode ser discutido na mesa, de forma clara, a questão do Hospital de Patos de Minas. Mas nós vedarmos, de maneira geral, esta questão é temeroso. Assim como na área da educação. A deputada Beatriz tem as suas convicções. Foi ela, inclusive, a responsável pela emenda ao Projeto 1088 na área da educação. Ela tem todo o direito de propor. Mas quando generalizamos, nós cometemos injustiças. No caso da educação, o Governo do Estado lançou um projeto piloto em três escolas do Estado. Três escolas que estão para serem implementadas agora. O Estado já deixou de forma clara e pública que se este modelo não se mostrar eficiente na área da educação, que ele revogará esta medida imediatamente, após a comprovação de que não se mostrou um modelo eficiente. Esta revogação do contrato unilateral, ela pode acontecer a qualquer momento, deputado Zé Guilherme. O Estado firma uma parceria com o Moece para um projeto na área da educação em uma escola pública de Minas. Passou-se três, quatro, cinco, seis meses. Verificou-se que esta não é uma questão eficiente. O Estado pode revogar de maneira unilateral o contrato e encerrar naquela mesma hora o contrato. Ah, nós estamos privatizando a educação. Não é verdade. Os servidores continuam sendo do Estado. O modelo educacional continua sendo gerido pelo Estado. Não há razão para estas vedações, para estas proibições. E, mais do que isso, os nobres deputados, que estão trabalhando favoravelmente a este projeto, já aprovaram uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias com o mesmo teor. Faz sentido a gente agora aprovar um projeto também tratando o mesmo assunto? Então, por esta razão, eu peço aos nobres pares, não só os do nosso bloco, liderados pelo deputado Raul Belém, liderados pelo deputado Raul Belém, mas aos demais deputados dos demais blocos, que nos ajudem no encaminhamento, nos ajudem na votação contrária ao projeto 1088. Votaremos não ao projeto 1088, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo Valadares. Deputado Elitarquino, nós temos alguns deputados, nós temos outros deputados antes de V. Exª. Vou passar a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. Eu quero, presidente, discutir o conteúdo do projeto 1088 a partir da realidade e do que está escrito. De fato, o deputado Gustavo Valadares teria razão se o que estivesse vindo para a votação em plenário fosse o parecer que a administração pública aprovou. De fato, eu cumpri a minha tarefa da defesa da escola pública e, na administração pública, apresentei um parecer que obteve voto favorável de todos os seus membros fazendo uma vedação radical. Verdade, deputado Gustavo Valadares. Não só na educação, como também na saúde. Então, se nós estivéssemos agora, daqui a pouco, votando, o parecer que veio da administração pública, a vedação era radical. E aí, de fato, talvez as preocupações do deputado Gustavo Valadares estivessem corretas. No entanto, colegas, o que nós vamos votar agora no projeto 1088 de autoria do deputado professor Clayton é uma redação que foi construída e aperfeiçoada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que não é essa vedação total e que, portanto, aperfeiçoou o projeto no sentido de tirar, confesso, a radicalidade que eu apresentei na administração pública e torná-lo possível garantindo a escola pública, pública, a saúde pública, pública, sem que as atuais parcerias existentes fossem afetadas. O que nós, de fato, e por isso parabenizo o deputado Elie Tarquínio, porque soube moderar, soube colocar aquilo que é essencial, trazendo para a nossa realidade em Minas Gerais. Eu não vou falar de São Paulo, eu não vou falar do Rio, eu não vou falar de Goiás, porque são realidades diferentes da nossa, em que, pese em todos os lugares onde a saúde pública é administrada por iniciativa privada, administrada, o resultado não é positivo. Mas acho que isso cabe aí um outro debate que nós podemos fazer em audiências e em seminários. O que eu quero pedir é o voto favorável a esse trabalho do substitutivo do deputado Elie Tarquínio, porque ele conseguiu mediar a nossa luta pelo que é público sem trazer as amarras e a radicalidade e a vedação total e restrita que, de fato, nós aprovamos na administração pública. Então, eu acho que o primeiro ponto que nós precisamos esclarecer é esse. O segundo ponto, eu quero discordar do que argumenta o deputado líder do governo aqui na Assembleia, se não se mostrar eficiente. Pessoal, povo não é cobaia para a gente ir testando as coisas e, se não der certo, a gente muda. Não é possível lidar com o direito à saúde e o direito à educação, cujos prejuízos, se der errado, são irremediáveis, tanto na área da educação quanto na área da saúde, para que, se não der certo, a gente muda. Não é assim que a gente faz com políticas públicas tão essenciais que dizem respeito ao direito à vida e o direito à vida com dignidade através da educação. O que nós queremos para a saúde e a educação é o mesmo que a segurança pública tem, que a atividade finalística, ela continua sob responsabilidade do Estado. E aí, é claro que parcerias são firmadas, mas o governo do Estado não pode transferir a sua responsabilidade de gestão para prestadores de serviços privados. Então, acho que esse é um outro ponto importante que, até hoje, Minas Gerais não tem. Minas Gerais não tem nenhuma ideia de gestão privada, conforme o deputado líder do governo trouxe aqui ao nosso debate. Bem, aí entrando no conteúdo daquilo que nós estamos discutindo em relação aos projetos e àquilo que tem sido dito. É privatização, deputado, o projeto somar. Nós precisamos discutir bem o conteúdo. É privatização porque a implementação do projeto visa deixar a cargo da instituição privada todas as competências para executar as atividades educacionais, alocar recursos humanos, insumos e equipamentos necessários, realizar um processo de seleção para o cargo de comissão de diretor de escola, fornecer alimentação escolar. E aqui, deputado Raul Belen, eu chamo a atenção que, ao propor isso, para que uma prestadora de serviço privado forneça alimentação escolar, nós estamos falando da terceirização do setor de auxiliares de serviço da educação básica. Nós estamos falando que o que o deputado defendeu, e, de fato, o projeto, o parecer do deputado Elie Tarquinio vai vedar aquilo que não existe ainda, e é isso que a gente quer que não exista, acabar com o direito da comunidade escolar, escolher o diretor de escola. Porque não basta dizer que o diretor de escola será da educação. É fundamental garantir o princípio da gestão democrática, porque a comunidade escolar, hoje, elege o seu diretor, a sua diretora, ou vice, ou a sua vice. O projeto SOMAR retira a gestão democrática, do âmbito das três escolas que estão sendo ofertadas por aí. A organização credenciada do projeto SOMAR terá autonomia para conduzir um processo seletivo, contratação e desligamento do quadro de recursos humanos da escola. Então, pessoal, não é real que os servidores continuem de carreira, que os servidores continuem do Estado. É uma organização privada que contratará que contratará os profissionais, que organizará quem dirigirá aquela escola. Não é servidor efetivo. Burla, inclusive, o princípio constitucional do acesso no serviço público por concurso público. Não é a Secretaria de Educação que selecionará profissionais da educação para atuarem nessas escolas. Será a entidade privada. As pessoas não continuam servidores da educação. Serão contratadas pela entidade privada. E é, sim, real que a gestão privada visa lucro na sua atividade. Se nós lermos o edital, eu estou com todos aqui para que a gente faça a conferência coletivamente. A entidade privada ficará no espaço público com a conta de água, de luz, com o salário da diretora e da vice-diretora pagos pelo Estado, que hoje são assumidos pela escola e pelo Estado. Então, sim, é real que, quando a entidade privada assumir, o Estado vai arcar com mais recursos do que, hoje, para a escola pública como nós a conhecemos. Em síntese, o objetivo nosso não era colocar em contraposição um projeto que não foi discutido com ninguém, que a comunidade escolar não teve prévio conhecimento, que a comunidade escolar não foi escutada e que, portanto, está sendo imposto no segundo semestre. Não era essa a nossa tarefa, porque nós entendemos que o projeto do deputado, para ser deputado Elita Arquini, projeto do deputado professor Clayton, ele é muito maior do que isso, porque o projeto do professor Clayton visa garantir participação popular na definição de contratações de OSs e OSCIPs. E, em relação à educação e à saúde, o que nós queremos fazer é a mesma proteção que hoje tem a segurança pública. se nós somos contrários que o Estado passe a delegar para empresas privadas a prestação de serviços na área da segurança pública, da mesma forma, merece o mesmo tratamento que a saúde e a educação. Por isso, a importância estratégica de pensar o Estado, de garantir gestão democrática, porque começam com três escolas, mas podemos expandir. a expansão desse projeto não passou por aqui, o início desse projeto não foi conversado com absolutamente ninguém, nem comunidade, nem assembleia legislativa, nem... Então, em 2022, para que nós tenhamos mil escolas, duas mil escolas, três mil escolas, sem eleger os seus diretores e diretoras de escola, com empresas recebendo mais do que é hoje o investimento na escola pública, tendo terceirizado serviços hoje prestados pelas auxiliares de serviço da educação básica, ninguém nos garante que em 2022 não serão mil, duas mil, três mil escolas, porque nada passa pelo controle social e pelo controle da casa legislativa. Então, quero parabenizar o deputado professor Cleiton pela autoria e a redação e o processo de construção do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, doutor Elita Arquínio, pela importância de ter construído uma redação que conseguiu trazer uma moderação necessária à prestação de serviços públicos. Se vocês escutarem que esse projeto proíbe a escola família agrícola e proíbe o lar dos meninos, não é real. Eu tenho os editais, tenho toda a documentação disponível aqui demonstrando que se trata de outras experiências completamente diferentes do que o Estado pretende fazer no caso da área da educação. Então, peço voto favorável ao projeto do deputado professor Cleiton e parecer do deputado Elita Arquínio. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Passamos a palavra agora ao deputado Arley Santiago, que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Deputado Arley Santiago, parece que está fechado aí o microfone. Fechado o microfone, conseguem abrir aí? Ok, ok, estamos te ouvindo. Deputado Arley Santiago, com a palavra. Perfeito. Bom, eu acho que essa casa ela tem sempre se pontado pela discussão extrema de todos os projetos. E aí, eu acredito que esse projeto ele tem duas vertentes. A primeira delas é a vertente da saúde. É a vertente da saúde. E a outra a vertente da educação. Na questão da saúde, nós já tivemos experiências exitosas com alguma OAS cuidando da administração de hospitais públicos. Tivemos também a questão de experiências terríveis. Experiências que nós vimos aí a corrupção entrando. Nada diferente da corrupção que normalmente tem acontecido em hospitais públicos federais no Rio de Janeiro. Mas não é porque um teve um problema que você tem que acabar com tudo. Então, essa questão, por exemplo, dos hospitais filantrópicos, que são entidades mistas, nem públicas, nem privadas, e que tem muitas que têm tido um grande trabalho, como, por exemplo, a Santa Casa de Belo Horizonte, o Hospital da Baleia, o Hospital Luxemburgo, o Hospital São Francisco, a Santa Casa de Montes Claros, dentre outros. Então, essa questão da saúde, ela não deveria vir junto com a questão da educação. Eu, de qualquer jeito, vou votar contra o projeto porque eu acho que nós não podemos simplesmente fechar portas, fechar portas, e às vezes nós temos que ter a mente aberta para alguma questão de mudanças. Eu me lembro mesmo, quando estava tendo a questão da reforma da Previdência, um grupo chegava e falava contra a reforma, contra a reforma, contra a reforma, contra a reforma. Muito bem. E um outro grupo com receio de que a reforma pudesse passar, apresentou uma emenda que o trabalhador agrícola, o trabalhador rural não teria a sua mexida na reforma da Previdência. No final, a reforma passou e graças a Deus e a esses deputados e senadores que cuidaram para ter essa outra emenda, nós tivemos aí a manutenção do trabalhador que fica ali no sol, na chuva, mantida no que era antes dessa reforma. Na questão aí da educação, realmente a gente, eu ainda não tenho uma opinião formada, então, eu gostaria de sugerir aos líderes, ao Agostinho Patrus, que esse projeto fosse um pouco mais discutido e se houver possibilidade, concordância do professor Cleiton, do Elita Arquíneo, que a gente respeita demais esse nosso decano Elita Arquíneo, que é a pessoa que traz sempre soluções e, em quase todas as vezes, soluções ótimas para o povo mineiro, e o professor Cleiton, que é um grande amigo, uma pessoa que realmente está fazendo um primeiro mandato espetacular, eu gostaria a possibilidade de que realmente esse projeto pudesse ser retirado de pauta e voltar em agosto para que a gente pudesse realmente dar uma avaliada nisso ou talvez até separá-lo, professor Cleiton e Elita Arquíneo, em duas situações, uma é o hospital da FEMIG lá de Patos de Minas, Patos está vivendo realmente um grande drama com o fechamento do hospital São Lucas, com a questão do hospital da FEMIG, a gente teria que ver qual é a melhor solução para essa situação e aí eu tenho certeza que o João Vítio Xavier poderia marcar uma audiência pública com o secretário, com o prefeito, com o pessoal da FEMIG para que a gente discutisse a questão de Patos de Minas, outras podem ter outras soluções que possam ser melhores e às vezes até alguma gerência um pouco melhor para esses hospitais. Então, eu sugeriria que, se houver possibilidade, a possibilidade da retirada de pauta desse projeto para ele voltar em agosto, logo depois que então pudesse se estudar a parte da educação, pudesse se estudar a parte da saúde, simplesmente para não fechar e falar assim, opa, aquele boi está no carrapato, vamos matar o boi. Não, temos que dar um jeito de tentar eliminar o que está ruim e buscar o que pode ser bom. Era essa a minha contribuição, muito obrigado a todos e vou votar contra o projeto, infelizmente, não querendo votar nenhum projeto do professor Cleito, ainda mais relatado pelo Elita Arquínio, mas terei que fazer porque eu acho que não é o ideal que isso seja feito, botado a tampa, encerrou o assunto, vai ter uma lei, nunca mais, e tem que mudar uma lei depois, se for, para poder melhorar. Muito obrigado a todos os senhores aí. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago, passamos agora a palavra à deputada Laura Serrano, que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputada Laura Serrano. Obrigado. 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 Bom dia, presidente, bom dia, colegas deputados. Hoje, falando sobre o projeto 1088, que é o que está na fase de encaminhamentos agora, eu quero focar no que tange à educação. Por ser membro efetivo da comissão de educação aqui na Assembleia, esse projeto, ele impede, proíbe parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para melhor prestação de serviços ao cidadão mineiro, tanto na educação quanto na saúde. Mas quero focar aqui a minha fala no que tange à educação. em primeiro lugar, a Constituição Federal, o artigo 205 da nossa Constituição, prevê que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Repito aqui, a educação, de acordo com a nossa Constituição, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E agora, eu leio para vocês o que que o artigo 1A desse projeto estabelece. Fica vedada a celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil que importe, direta ou indiretamente, na delegação das funções de gestão administrativa e direção do serviço de educação regular nos níveis fundamental e médio. Fica vedada a celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil e a minha interpretação aqui é que isso impede que a gente tenha ações de sucesso para melhoria da qualidade da educação no nosso Estado. Ou seja, a nossa Constituição diz, estabelece, e aqui eu vou ler novamente para vocês o texto da Constituição, que a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e esse projeto impede a participação de organizações da sociedade civil. Na minha avaliação, impedi a sociedade de participar da melhoria da qualidade de educação das nossas crianças é algo extremamente antidemocrático. A nossa Constituição estabelece que é necessária, que é prevista, que é positiva a participação da sociedade na educação. E aqui é importante deixar claro que do jeito que o texto está hoje no último substitutivo, que é o que a gente vota, ele impede o projeto somar. O que é o projeto somar? É um projeto do governo de Minas para a educação com o objetivo de parcerias inovadoras entre o poder público e a iniciativa privada, sem fins lucrativos, nós estamos falando de organizações da sociedade civil, como o projeto impede, sem fins lucrativos. E ele impede que o governo de Minas realize esse piloto em três escolas. é um piloto, é uma experiência com um objetivo inspirado naquelas boas práticas de sucesso que nós vemos pelo mundo inteiro. A gente tem a Charter School nos Estados Unidos, nós temos experiências de sucesso na Austrália, nós temos experiências de sucesso no Reino Unido. Quem aqui não gostaria que o filho tivesse uma qualidade de educação, de ensino, igual os países estrangeiros que eu citei aqui. Ninguém aqui quer se mudar para esses países, mas nós não gostaríamos que a nossa educação tivesse a qualidade na educação pública que esses países têm. O projeto SOMAR não é uma privatização, as escolas continuam sendo públicas, as escolas têm as suas matrículas gerenciadas pela Secretaria de Estado de Educação, continuam sendo gratuitas, bem verdade, que nada no poder público é gratuito porque tudo a gente paga através dos nossos impostos. Mas é gratuito na medida em que as famílias de mais baixa renda que não têm condição de pagar uma mensalidade escolar vão continuar colocando seus filhos nessas escolas, nessas escolas que, a partir do piloto, vão se inspirar nas melhores práticas mundiais em educação. Isso é garantir mais oportunidades para as nossas crianças, independentemente de nível social. Isso é garantir que as crianças de mais baixa renda vão ter capacidade e potencialidade de ter um futuro melhor, porque isso só é possível através da educação. Mais uma vez, pelo projeto SOMAR que vai ser impedido através dessa lei, desse projeto de lei que a gente está votando hoje, as escolas continuam sendo públicas, gratuitas, com gestão das matrículas feitas pela Secretaria de Estado de Educação com base nas melhores práticas que nós vemos no mundo e, inclusive, aqui em Minas Gerais, porque esse projeto é inspirado na cidade dos meninos lá de Ribeirão das Neves. Pergunta para qualquer mãe de Neves, mesmo aquelas que estão em famílias de mais baixa renda, se ela não gostaria que seu filho estudasse na cidade dos meninos, que é uma parceria do poder público com a iniciativa privada, sem fins lucrativos. O projeto SOMAR não visa lucro, o projeto SOMAR visa melhoria da qualidade do ensino das nossas crianças. Além disso, é importante a gente deixar bem claro aqui, ninguém está sendo usado de cobaia. O projeto SOMAR, ele é um piloto porque ele é feito com muito cuidado, ele é poder dar a qualidade de educação e de ensino que nós gostaríamos para as crianças de Minas. Ele vai ser avaliado, ele vai ser fiscalizado pelo governo de Minas. E caso os resultados efetivos não sejam atingidos, o que eu acho muito difícil, porque, mais uma vez, ele se baseia em benchmarking, se baseia em experiência de sucesso, se baseia nas escolas americanas, do Reino Unido, da Austrália, da cidade dos meninos aqui de Ribeirão das Neves, que tem a qualidade que as famílias gostariam. mas, se não atingir os indicadores de aprendizagem das crianças, ou seja, se as crianças não estiverem aprendendo no nível de excelência portuguesa e matemática, o contrato com a organização da sociedade civil sem fins lucrativos pode ser encerrado a qualquer momento pelo governo de Minas. Agora, quando o serviço é exclusivamente público, qual que é a alternativa da sociedade se os indicadores não são entregues para as pessoas? Se a criança sai da escola sem saber ler bem, se a criança sai da escola sem saber calcular direito, como que a família pode recorrer, como resolver? Esse é um ponto que precisa ser endereçado. Outro ponto importante, o Brasil está em um dos últimos lugares na classificação do PISA, que é o indicador internacional de aprendizagem dos alunos, ou seja, as crianças brasileiras aprendem mal português, a nossa língua materna, aprendem mal matemática, a gente, comparado com o resto do mundo, precisa melhorar, eu não entendo como que as pessoas não querem ver isso, a quem interessa nós continuarmos com uma qualidade de educação, que não gera oportunidades e potencialidades para as nossas crianças, que impede o pensamento crítico, a quem interessa manter a qualidade da nossa educação ruim, nós estamos tentando nos basear nas melhores práticas, e Minas Gerais comprova isso ao ter o primeiro lugar do IDEB, da história no ensino médio. O governo Zema nunca as crianças mineiras, os jovens mineiros no ensino médio saíram da escola sabendo tão bem o conteúdo que ele precisava saber, nunca na história, isso é uma realização do governo Zema, e é esse mesmo governo que propõe o projeto SOMAR, porque quer ampliar, a gente não quer ter só o melhor IDEB do ensino médio, a gente quer melhorar cada vez mais. Mais uma vez, o projeto SOMAR é baseado nas melhores experiências de ensino do mundo, que é adequado para a nossa realidade. Quem é contra o projeto SOMAR é a favor da cultura do fracasso escolar. E, em nome da cultura do sucesso escolar para Minas Gerais, é que eu peço o voto dos colegas deputados não a esse projeto. Obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado professor Cleiton. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados e deputadas, servidores dessa casa, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Eu queria brevemente contar como que esse projeto ele nasceu. Porque penso que o que se discute nesse momento é muito mais do que um simples projeto. É um modelo de Estado, é um modelo de país, é a preservação daquilo que é público no momento em que o público é constantemente atacado. em uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa com aproximadamente 700 servidores da FEMIG. E aqui eu quero agradecer de público ao antigo secretário de Planejamento, Otto Levy, que já estava com um projeto pronto para a entrega da rede FEMIG para organizações sociais. naquela ocasião pedi que ele esperasse essa audiência pública, que ouvisse os servidores da rede FEMIG para se sensibilizar com a situação que eles trouxeram naquela audiência pública. O que fiz nesse projeto e depois esse projeto sofreu algumas melhorias e aqui eu agradeço ao nosso decano, agradeço ao deputado doutor Eli Tarquinio pela emenda que fez ao projeto e queria dizer ao deputado Arlen Santiago a quem eu tenho grande respeito e grande admiração que esse projeto foi exaustivamente debatido na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária na Comissão de Administração Pública e chega ao plenário nos dando a possibilidade de como muito bem disse a deputada Beatriz Serqueira da participação popular ou seja o projeto diz deputado Raul Belém que esse caso o Estado resolver por exemplo entregar a gestão do João 23 aqui para uma organização social o Conselho Estadual de Saúde ele deve ser consultado a Assembleia ela não tem mais essa prerrogativa por causa de uma lei que fora criada no governo do Pimentel por que não consultar o Conselho Estadual de Saúde é bom lembrar também e aí eu vou esquecer Goiás eu vou esquecer São Paulo eu vou falar das experiências de Minas Gerais só sabe muito bem deputado Raul Belém o que está acontecendo lá em Frutal a municipalização de um hospital em Frutal depois de um fracasso catastrófico caótico de uma administração de uma organização social naquele hospital o que está acontecendo aqui em Contagem as várias acusações de corrupção em vários outros hospitais aqui no estado de Minas Gerais e aí nós temos um patrimônio chamado Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais por isso em nome dos 20 mil servidores da FEMIG eu peço aprovação desse projeto em nome de um modelo de estado que preserva aquilo que é público eu peço aprovação desse projeto quero lembrar também que a emenda do deputado Elita Arquini ela diz o seguinte o impedimento do termo de colaboração que importe na gestão ou direção do ensino regular porém não impede a cooperação não impede a atuação da rede privada só não permitirá que empresas privadas façam gestão daquilo que é público nós não estamos falando de qualidade de educação pelo amor de Deus como educador eu tenho que escutar cada coisa aqui nós estamos falando de gestão na educação nós não estamos falando de qualidade de ensino nós não estamos impedindo cooperação nada impede que um Bernoulli da vida desculpa até citar o nome aqui possa ir numa escola pública e conceder uma bolsa de estudo para um aluno que está lá se destacando é bom lembrar também que escola pública não é só ensino escola pública tem função social uma das poucas presenças do Estado nos bolsões de pobreza um local onde o aluno ele é amparado em todos os sentidos recebe alimentação recebe cuidado não só ensino passar a gestão de escola pública para a rede privada é acabar com uma das únicas presenças que o Estado tem na vida das pessoas e queria dizer deputado Gustavo Valadares que esse projeto ele é coerente com a história do seu partido o senhor está num partido que carrega a bandeira da social democracia e uma das prerrogativas da social democracia é exatamente a preservação daquilo que é democrático eu não sei se pode não pode está encaminhando não pode deputado Gustavo Valadares eu não posso encaminhar de novo não pode deputado Gustavo Valadares mas eu quero trazer aqui a colaboração porque isso aqui é coerente com a história de Mário Covas de Franco Montoro coerente com aquilo que defende a famosa social democracia pelo mundo e deputado Elita Arquini nós não estamos falando especificamente da situação de Patos de Minas Patos de Minas é o famoso bode na sala a tentativa de entregar o Antônio Dias para uma organização social é apenas o teste porque daqui a pouco isso vai acontecer com João XXIII daqui a pouco com João Paulo II daqui a pouco com a colônia Santa Fé daqui a pouco com os hospitais de Barbacena e é por isso que eu peço que esse projeto seja aprovado vou repetir ele não traz impedimentos ele não implode cooperações da gestão privada naquilo que é público ele impede gestão e se nós pudermos evocar uma experiência negativa vamos lembrar da própria experiência em Patos de Minas e é por isso que quando se fala em OS em Patos de Minas a população clama por aquilo que é público eu agradeço o tempo e peço mais uma vez permitam que os conselhos possam ser escutados possam ser ouvidos na hora de decidir a gestão privada tanto na saúde quanto na educação obrigado muito obrigado deputado professor Cleiton passamos agora a palavra ao deputado Eli Tarquinio com a palavra pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação deputado Eli Tarquinio senhor presidente meus caros deputados deputadas eu raramente venho aqui na tribuna mas logicamente sempre trabalhei medicina e trabalho até hoje eu tenho 50 anos de formato fui diretor do hospital regional Antônio Dias o hospital estava caindo não tinha como mais prosseguir e o estado não fazia nada nós tivemos que fundar uma associação filantrópica para construir com o dinheiro do povo porque o estado não chegava e construímos lá 1.900 metros de área hoje é patrimônio do estado e por ironia do destino eu chego aqui na assembleia depois desses anos todos vem com um projeto de privatização não tem esse negócio de OAS não OAS é o pertuito que eles encontraram o orifício a janela para começar um projeto de privatização neoliberal e aí eu faço minhas palavras do professor Cleito o nosso líder do governo o nosso o Valadares líder do governo do nosso Valadares ele na verdade ele tinha que eu sei que ele no fundo ele tem a crença da social democracia a social democracia o próprio nome fala social é tudo que uma família precisa e quem tem que ter a paternidade do executivo que o executivo é que desempenha isso em prol do governo o governador é o pai de todos o prefeito é o pai de todas as famílias é assim que a gente tem que interpretar a missão que ele recebe de proteger os mais humildes e fazer a regulação da social democracia sim ela propõe social democracia é o poder do povo para controlar o social através da missão da soberania do povo exercida pelo governador pelo prefeito com as câmaras de vereadores exatamente para regular porque o homem a espécie humana um grupo quer predominar sobre o outro e Montesquieu tem que funcionar porque ele ele é que estabeleceu os três poderes para regular os poderes em prol do povo mas eu quero chegar mais ao seguinte tem uma máxima filosófica que diz o seguinte tudo que é bom para todas as partes é bom para o todo mas mesmo assim o todo é maior do que todas as partes agora quando é bom para poucas partes levar vantagem é mal para o todo então essa máxima é a minha visão de um mundo eu estou aqui para defender isso e a nossa a nossa emenda é exatamente não permitir gestão e direção a iniciativa privada porque começa com as OS que não deram certo como já disse o professor Cleito em Minas Gerais em São Paulo Paraná Rio Rio de Janeiro vocês estão vendo aí a corrupção aberta durante esse período né da Covid e isso tem acontecido permanentemente o Estado ele tem uma escola chamada Escola de Governo João Pinheiro porque que esses expertos que ele tem lá e são muitos não colocam nas direções dos hospitais da FEMIG no João 23 lá em Patos de Minas agora pegar Patos de Minas com edital sem diálogo nenhum com os funcionários ou pelo menos né é comunicar isso deixar público não na surdina da noite aparece lá um edital e já 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 ia caminhando pra isso já houve é é um parecer né através de uma ação do Ministério Público atendendo o Conselho Estadual de Saúde teve um eliminar favorável depois um contrário e agora vamos esperar o julgamento do mérito não podia acontecer isso então eu acredito que o Estado não pode dar um atestado claro da sua ineficiência pra administrar administrar a vida do povo administrar a vida dos pobres porque tudo que a iniciativa privada ela visa lucro não podemos acreditar em Papai Noel nessa hora e as relações da maioria das OES com o governo são espulhas porque o empresário não entra nisso sem lucro ele tem lucro e o lucro nosso sendo o Estado é salvar vidas eu estou acostumado a trabalhar eu dirigi muitos médicos muitos e sempre tem dificuldades né porque aí a OES vai pegar um médico lá que está de acordo com eles e põe na direção diretor clínico vai colocar a pessoa de direção que coaduna com eles porque tem conflito sim entre direito privado e direito público isso aí os juristas sabem disso e nós temos que evitar sempre esse conflito permite sim na educação foi ressalvado os convênios de prefeitura ou do governo principalmente com a PAI que é um local que pouca gente vamos dizer assim tem dificuldades né e sim chega a filantropia afinal de contas o estado também aceita esse tipo de coisa quando são pessoas que realmente não tem que tem necessidade vamos dizer assim da saúde da sobrevivência de qualquer setor do social né social basicamente o estado não pode abrir mão de dirigir saúde educação e segurança isso é constitucional isso é imanente a democracia nasce com a democracia então eu queria aqui pedir aos companheiros que acreditem em mim pelo menos e eu procurei sim dar o testemunho lá em Patos de Minas quando o estado às vezes deficiente depois disso não o estado chegou construiu reformou e ampliou a custa sim de políticos dos meus pedidos aqui através das emendas com a linha do porto que estava aqui já no estado nós conseguimos fazer um hospital com a ajuda do povo e agora nós não podemos abrir mão desse patrimônio que é do povo para ser administrado por OS que são realmente pertencem empresários né camuflados dizendo que não tem é fins lucrativos a gente já sabe até quem está por trás da coisa para tomar conta do hospital regional e aquilo aí é apenas um exemplo de um plano piloto já já o João 23 vai ser privatizado a rede FEMIC tem 21 hospitais ou entidades de saúde vai ser privatizado então nós temos que tomar cuidado desse equilíbrio entre o público e o privado é pecado é pecado mortal é pecado mortal do ponto de vista existencial para a população mais pobre privatizar saúde educação e segurança então eu queria pedir então eu queria pedir a que todos aqui me ouvem né e pedir também ao povo que nos ajude a evitar lógico que depende de nós mas nós precisamos do posicionamento do povo a eleição está chegando e aí o povo vai saber julgar quem que está certo né que nos que Deus nos ajude a todos a ter uma vertente né de Deus iluminando nossas cabeças para que nós possamos votar favoravelmente a esse projeto eu agradeço a todos os companheiros espero que nós possamos vencer essa etapa muito obrigado muito obrigado deputado Elita Arquini passamos a palavra agora para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos ao deputado Carlos Pimenta senhor presidente deputado Agostinho Patrus senhoras senhores deputados eu vou procurar ser bastante objetivo mas eu quero iniciar a minha fala numa frase do professor Cleito quando ele fala sobre gestão essa frase meu caro Elita Arquini ela ela simplifica tudo o que o estado hoje precisa não estou falando do estado de Minas o estado em geral a nação estados os municípios é de focar na gestão dos serviços públicos sem gestão e principalmente sem uma gestão moderna que acompanhe atualização que nós estamos vivendo nada é possível se conseguir nada é possível fazer o estado ele é burocrático o estado é pesado o estado não sabe otimizar os recursos que tem o estado demora para fazer e paga caro veja bem eu como só para trazer um exemplo as nossas emendas quando você consegue colocar uma emenda nas mãos de um gestor correto sério competente a obra sai com qualidade com tempo e sai beneficiando as pessoas eu quero só trazer dois exemplos de gestores um deles é o prefeito da cidade de Montes Claros o Humberto Souto ocupou todos os cargos e hoje ele se destaca ele se desponta como um dos melhores e mais eficientes gestores municipais do nosso país ele consegue executar obras pela metade do preço de qualquer outro prefeito e a obra sai com qualidade um outro grande gestor é o prefeito de Mato Verde uma pequena cidade do norte de Minas o professor Oscar Lisandro que faz também uma gestão notável à frente do município de Mato Verde e igualmente o prefeito de Montes Claros Humberto Souto Oscar ele consegue executar a obra com muito menor tempo com muito mais qualidade gastando a metade do que outros gestores gastariam então o estado ela é pesada concordo também com o doutor Elita Arquínio quando ele fala que o estado ele tem que cuidar basicamente desse tripé da saúde da educação e da segurança pública não é possível hoje o estado executar obras viárias asfaltamento de grandes estradas pequenas estradas isto pode perfeitamente ser repassado a iniciativa privada e tem que ser repassado a iniciativa privada mediante contratos realistas contratos bem feitos e principalmente com a fiscalização eficiente claro não adianta eu cito por exemplo aqui em estradas hoje quando elas são privatizadas elas são melhores conservadas elas oferecem mais segurança à população a construção de barragens telecomunicações o estado não tem que mexer com isso não o estado não tem que ser dono de hotel dono de emissoras dono de nada disso tem que passar para frente efetivamente tem que passar para frente mas voltando então a educação a saúde e a segurança o estado tem que encontrar uma forma o estado tem que encontrar uma forma de poder otimizar os recursos que são do povo eu conversava com a deputada Beatriz Serqueira tem várias escolas quando você passa uma emenda para uma escola e tem ali à frente uma gestora e ela trata com carinho com responsabilidade os recursos públicos as obras saem agora vai depender da tabela da CEINFRO uma obra que custa 100 a tabela da CEINFRO ela é de 200 para não falar da burocracia para não falar disso para não falar daquilo então professor Cleiton eu fico dividido entre as suas propostas e a necessidade da gente ter uma mudança acompanhando os dias atuais é necessário ficar da forma que está é impossível ficar da forma que está preso muitas vezes a sindicatos preso muitas vezes a representação disso a representação daquilo as coisas não avançam nós temos que dar liberdade para que os gestores da educação possam efetivamente da saúde e também da segurança pública elas possam oferecer um programa mais moderno um programa melhor um programa que venha ao encontro da necessidade da nossa sociedade senão nós vamos ficar aí sujeitos ao humor de alguns poucos em detrimento de muitos então eu fico dividido eu acho que nós temos que mudar não sei se as organizações sociais se as OSCIPs se outras entidades dessa natureza são as melhores indicadas mas nós temos que encontrar um modelo é aí que eu acredito é aí que eu acredito na eficiência deste governo Laura que nós estamos aqui defendendo eu acredito na eficiência do governo já deu demonstração de seriedade de competência de responsabilidade mas tem que ter muito cuidado quando você entrega a gestão de um hospital uma gestão de uma FEMIG nas mãos dessas dessas organizações a grande maioria delas que são lobos travestidos de cordeiros e que visam apenas o lucro visam apenas o lucro na cidade da Torelita Arquínio eu estou sabendo que tem uma empresa lá por demais conhecida que vai se colocar que vai se apresentar e será uma catástrofe para o município de Patos de Minas uma catástrofe pessoas que nós sabemos que são pessoas conhecidas e que não tem capacidade nenhuma para poder ter gestão de nada nesse estado então fico dividido a minha divisão é essa nós temos que mudar nós temos que avançar nós temos que modernizar mas por outro lado nós temos um estado pesado burocrático que não sabe gastar que gasta mal e que precisa efetivamente encontrar uma solução para que o estado de Minas possa ser esse estado moderno que nós precisamos esse estado avançado que tem condição de ser mas principalmente um estado que realiza para a população é essa o grande a grande verdade que nós temos que encontrar não sei ainda se o que eu vou fazer com o meu voto mas neste momento eu não me sinto à vontade para votar num projeto do professor Clayton um grande amigo um bem intencionado um grande professor um pessoal que eu respeito porque ele tem suas razões mas por outro lado nós temos que ter esse sentimento de avançar e de modernizar muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos passar agora a palavra ao deputado Noraldino Júnior com a palavra pelo parásio de 10 minutos para encaminhar a votação deputado Noraldino Júnior parece que estamos com um problema com o deputado Noraldino Júnior e sua conexão bom como não conseguimos a palavra ao deputado Noraldino Júnior a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cilege solicita as deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges pois iniciaremos a votação do projeto de lei número 1080 de 2019 do deputado professor Clayton vamos colocar em votação o substitutivo número 4 salvo emendas em votação você está acompanhando a votação do projeto de lei 1088 do deputado professor Clayton que na prática permite uma maior participação da população nesses casos em que o estado faz parcerias com os CIPs mas durante a tramitação do projeto ele passou pela comissão de justiça administração pública fiscalização financeira algumas emendas foram sendo acrescentadas o próprio texto do projeto foi sendo acrescentado e este texto final que está sendo votado que é da fiscalização financeira e orçamentária ele impede a gestão de entidades privadas na saúde e na educação mas não proíbe a cooperação vocês ouviram vários deputados contra e a favor dessa parceria nessas áreas de saúde e de educação e agora está sendo votado este texto do deputado Eli Tarquino justamente flexibilizando um pouco essa norma impedindo uma gestão mas não uma cooperação do deputado do deputado e agora está sendo votado 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 E aí votaram sim, 34 senhoras e senhores deputados, registro o voto sim do deputado Eli Tarquino, portanto 35 deputados e deputados votaram sim, votaram não, 22 senhoras e senhores deputados e votaram em branco duas senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o substitutivo número 4, salvo emendas. Com aprovação do substitutivo número 4, ficam prejudicados os substitutivos números 1 a 3 e o projeto original. Em votação as emendas números 1 e 2, comparecer pela rejeição. Em votação, quem vota, o deputado que votar não, vota com o relator, portanto favorável a rejeição. O deputado que votar sim, vota contrário ao relator. O relator dá a parecer pela rejeição, portanto quem vota não, vota com o relator. Essa emenda número 1 que está sendo votada e a próxima também, a emenda número 2, elas foram apresentadas pelo deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, Partido do Governador. Essas emendas, elas tentavam não vedar a celebração dessas parcerias, nessa questão da gestão e da fiscalização ali em cima da área da educação e da saúde. Por isso que o deputado Elitar Quínio está aí rejeitando essas emendas. Em votação, presidente, orienta aos parlamentares, aqueles que votam não, votam com o parecer do relator, que é pela rejeição. Aqueles que votarem sim, incluem as emendas números 1 e 2 no projeto, portanto votam contra o relator. Aqueles que votam contra o relator, que votam contra o relator, que votam contra o relator. Votaram sim, 17 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 39 senhoras e senhores deputados. Votaram em branco, 4 senhoras e senhores deputados. Portanto, estão rejeitadas as emendas números 1 e 2. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 1.381 de 2020 do deputado João Leite, que cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A comissão de segurança pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Emendado em plenário, voltou o projeto à comissão de segurança pública, que opina pela rejeição da emenda número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputada Andréia de Jesus. Por favor, deputada Andréia de Jesus. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados e deputadas. Presidente, me inscrevi para defender a emenda que foi proposta por nós ao projeto de lei que tenho, que aprovo, que sou a favor. Eu quero dizer que esse projeto do deputado João Leite, ele dialoga com as demandas da conjuntura nesse momento de garantir a saúde e da segurança pública, dos agentes de segurança pública. Então, é extremamente importante que a gente produza dados. O objetivo da minha emenda, presidente, é justamente estender a proposta do deputado João Leite, que é garantir que a gente também faça levantamento de dados sobre o autoextermínio dos trabalhadores da segurança pública. E aí, eu quero trazer aqui a voz de mais de 300 denúncias que nós, da Comissão de Direitos Humanos, já temos recebido de policiais, a grande maioria da polícia militar, dizendo com lágrima nos olhos o desafio que é manter a saúde mental hoje no trabalho da segurança pública. O quanto eles têm visto famílias sendo deslaceradas, perdendo amigos. Então, nós precisamos garantir, para que haja uma política preventiva de saúde mental dos policiais, dos agentes penais, da polícia civil, nós precisamos avançar em produzir dados. precisamos saber onde estão, como estão sendo tratados, se acessam políticas de segurança, se a segurança pública consegue acessar políticas que previnam essa situação. O suicídio, o autoextermínio, ele não atinge apenas a esse trabalhador que nós perdemos, mas toda a sua família e toda a comunidade é atingida por isso. Por isso, presidente, com todo o respeito que eu tenho pela Comissão de Segurança Pública, há um equívoco nesse momento em dizer que a Sem Medo não tem pertinência temática. O que nós propomos é garantir que o levantamento de dados também consiga demonstrar que a violência e a vitimização dos policiais, dos agentes de segurança pública também pode vir pela ausência ou omissão do Estado. Então, quando o Estado não apresenta políticas preventivas e de tratamento, ele também está sendo violentador e está violando princípios de direitos humanos. Então, presidente, eu estou aqui pedindo aos nobres colegas que aprovem essa emenda. Não há prejuízo no projeto de lei, muito mais do que isso. Nós estamos aqui atentos às várias denúncias que nós precisamos dar encaminhamento nessa casa. São 300 denúncias na Comissão de Direitos Humanos da falta de política que cuida, que cuida dos nossos agentes de segurança pública. E, para finalizar, eu quero dizer que essa emenda, ela vai no sentido de garantir justiça e reparação. Justiça e reparação porque nós precisamos de uma política qualificada. E, para isso, uma política que trata da saúde mental, que trata da saúde dos trabalhadores da segurança pública, precisa de dados, precisa de levantamento, precisa que a gente saiba onde estão e como estão sendo acompanhados. As famílias agradecem e que a Comissão de Direitos Humanos dessa casa dá uma resposta concreta às demandas que têm nos chegado. Essa emenda, presidente, é extremamente necessária para que a gente já, esse ano, comece a trabalhar e inclua no orçamento da segurança pública a garantia de políticas que preservem a vida desses trabalhadores, desses jovens policiais que hoje estão clamando também por justiça para garantir a saúde deles e da família. Então, para cumprir um compromisso dos direitos humanos, também dos policiais, nós precisamos, cada vez mais, investir num olhar da segurança pública que vai para além das demandas emergenciais. Nós estamos falando de um planejamento de cuidado e de acolhimento dessas denúncias que já chegaram, mas as que haverão de chegar, porque se não houver política que acolha e trata as denúncias que têm chegado, só vão aumentar. Presidente, essas são as minhas considerações, essa é a defesa, quero que os meus colegas possam garantir que o projeto de lei já extremamente qualificado do deputado João Leite, ele alcance ainda mais a qualificação necessária para a gente apresentar uma política de cuidado e preservação da vida dos agentes de segurança pública no Estado. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Passamos a palavra agora para encaminhar a votação, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, gostaria, presidente, aqui de poder orientar essa votação. O projeto de lei que nós estamos votando, o projeto de lei do deputado João Leite, que é membro efetivo da Comissão de Segurança Pública e que já presidiu a comissão por três bienios, é um projeto que trata de um tema específico. A vitimização dos profissionais de segurança pública, deputado Eli Tarquinio, no projeto de lei 1381 de autoria do deputado João Leite, trata das situações dele em serviço, em razão da atividade. Tive a oportunidade de ser relator da matéria, dar o parecer favorável e opinar pela rejeição da emenda de autoria da deputada Andréia de Jesus. E por qual motivo nós rejeitamos naquele momento? O projeto de lei do deputado Cristiano Silveira, que eu torno público aqui, 1197 de 2019, diz o seguinte, fica instituído o programa de prevenção de violências autoprovocadas ou auto-infligidas, com a finalidade de atender e capacitar policiais, civis e militares para o auxílio e enfrentamento da manifestação de sofrimento psíquico e do suicídio. E, especialmente, no inciso 6º do artigo 1º, artigo 1º, a prevenção das violências autoprovocadas nas instituições policiais do Estado de Minas Gerais, observará as seguintes diretrizes, inciso 6º, o monitoramento da saúde mental dos profissionais de segurança pública, das polícias civis e militares. Portanto, esse é o projeto onde a emenda da deputada deve ser trazida para dentro dele. Esse mesmo projeto eu serei relator e acatarei a emenda da deputada neste projeto. Mas, no projeto do deputado João Leite, nós estamos tratando a vitimização policial no exercício da atividade ou em razão da atividade. Por isso, ele não é o local adequado para tratar a matéria. Estou tornando o público porque, como presidente da comissão, temos a faculdade, doutor Elita Arquínio, de avocar ou não a relatoria. Como rejeitei a emenda da ilustre colega deputada no projeto de lei 1381 do deputado João Leite, que não trata dessa temática, ele é um corpo estranho, nós estamos abarcando, serei relator e acatarei a emenda da ilustre colega deputada no projeto de lei 1197 de 2019, que é do deputado Cristiano Silveira, que receberá o parecer favorável na nossa comissão, porque é um tema que realmente precisa ser tratado. Eu mesmo fui precursor aqui na Assembleia, já no ano passado, realizamos uma audiência pública, doutor Elie, com a excelência como médico, sabe que esse assunto sempre foi um assunto muito espinhoso de tratar, que é a questão do suicídio, desse adoecimento mental, dessa doença que acaba levando ao suicídio. E as corporações da segurança pública, isso sempre esteve ligado, porque ele é um servidor que carrega uma arma, não só em serviço, e também fora de serviço, porque ele não deixa de ser policial. Portanto, eu quero aqui orientar a votação pela aprovação do PL 1381 de autoria do nosso colega e brilhante parlamentar, o deputado João Leite, que trouxe um tema tão sabidamente, que participou da audiência pública, inclusive lá, mas não tratou desse tema. E estou aqui fazendo um convíncio de público que a emenda da colega deputada será acatada no projeto do deputado Cristiano Silveira. Portanto, a orientação deste parlamentar é vota sim ao projeto de lei do deputado João Leite e vota não à emenda que teve o parecer pela rejeição. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Encerra-se, então, o encaminhamento. Passaremos agora à votação do substitutivo número 2, salvo emendas. Em votação substitutivo número 2, salvo emenda. Em votação. Você está acompanhando em primeiro turno a votação do projeto de lei do deputado João Leite que cria um relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. O projeto passa a prever que serão publicados todos os anos os dados, os seguintes dados, número de policiais civis e militares, de bombeiros militares, agentes de segurança penitenciária e agentes socioeducativos mortos e feridos em serviço. A publicação também apresentará dados relativos ao local de trabalho desses profissionais da segurança, além também de uma síntese do fato em que se envolveram. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Tchau. 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 votaram sim 67 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2 salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela rejeição. Em votação. A presidência informa quem quer caminhar com o relator que fez o parecer pela rejeição deve votar não. Quem quer incluir a emenda deve votar sim, contrário ao relator. Quem vota com o relator, vota não. Quem vota contra o relator, vota sim. A favor registrar o voto sim do deputado Gustavo Valadares ao projeto. Você está acompanhando a votação de uma emenda que foi apresentada pela deputada Andréia de Jesus, do PSOL, durante a análise no plenário. O que acontece? Segundo ela, era preciso também acrescentar a este relatório o número de servidores da segurança vítimas de auto-extermínio, consumado ou tentado, inclusive os da reserva. Mais cedo, a deputada entrou ao vivo, falando de casa, sobre a importância de se cuidar da saúde mental dos servidores da segurança pública. O relator do projeto, deputado Sargento Rodrigues, concorda que é preciso olhar para esse lado, mas que isso já está sendo incorporado em um outro projeto que está tramitando na casa do deputado Ulisses Gomes. Por isso, ele pede pela rejeição desta emenda. Obrigada. 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 Votaram sim, 28 senhoras e senhores deputados. Votou não, votaram não, 31 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 1. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 68 de 2021, do deputado Elita Arquino e outros, que acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 161 da Constituição do Estado, que autoriza a utilização da transferência especial para fins de execução financeira e orçamentária de despesa autorizada por meio de abertura de crédito adicional. A comissão especial opina pela aprovação da proposta na forma de substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra pelo prazo de 10 minutos, deputado André Quintão. Presidente, deputado Agostinho Patros, deputadas, deputados, eu vou fazer aqui o encaminhamento favorável à aprovação da proposta de emenda constitucional para o segundo turno. E nessa linha de transparência, de explicitação de conteúdos dos projetos aqui analisados, Gostaria de fazer um breve relato das alterações poucas realizadas para o segundo turno no parecer da comissão, através da aprovação do parecer para o segundo turno na comissão especial, da qual fui relator. Senhor, assim que nós aprovamos, em primeiro turno, a proposta de emenda constitucional, sob a liderança do presidente, deputado Agostinho Patros, ocorreram entendimentos no sentido de aperfeiçoamento da PEC, buscando preservar aquilo que ela tinha de muito importante, apresentada pelo deputado Eli Tarquin e vários deputados e deputadas, que era a possibilidade de transferência direta, sem burocracia, mas com controle legal de recursos oriundos de créditos adicionais. Então, esse foi o ponto principal e o ponto preservado. Por sugestão de instituições que participaram do acordo, e também de deputados e deputadas, e em entendimento com o governo, foi solicitado que houvesse uma transferência direta, mas dentro dos objetos constantes do acordo judicial, do qual a Assembleia não participou. Nós temos no artigo 160A da Constituição Mineira, duas modalidades de transferência direta. A transferência especial e a transferência com finalidade definida. Então, nós estipulamos essas duas modalidades como passíveis de serem utilizadas para o repasse do recurso do Acordo da Vale para os municípios. E colocamos de maneira clara a previsão de controle legal pelo Tribunal de Contas do Estado. A pergunta que muitos fizeram é quem e onde serão definidos esses objetos? Os objetos, preservada a autonomia do município na escolha, constarão do projeto de lei que será submetido à votação, com uma prévia análise da fiscalização financeira e orçamentária, nesse projeto estarão estabelecidas as áreas nas quais os municípios poderão definir, decidir a aplicação. Então, dessa maneira, nós conseguimos eliminar qualquer impasse ou dúvida jurídica. Então, nós garantimos na PEC, apresentada, repito, pelo deputado doutor Elita Arquini, com apoio, já no primeiro turno, de 70 deputados e deputadas, a transferência direta, sem burocracia, com uma modalidade prevista na Constituição, transferência com finalidade definida, submetida ao controle legal do órgão de controle, que é o Tribunal de Contas do Estado e também das câmaras municipais, e com as vedações, as restrições e as possibilidades decorrentes do acordo judicial estabelecidas de maneira clara no projeto de lei que votaremos aqui em breve no plenário. Então, esse foi o caminho do entendimento, repito, com a liderança do deputado Agostinho Patrus, ouvir das instituições de justiça, ouvir do governo. Então, o governo participou, porque o objetivo da Assembleia sempre foi aperfeiçoar o projeto, aplicar o recurso na ponta, fortalecer as políticas públicas locais, fortalecer a autonomia municipal, principalmente nesse terrível período de pandemia, cujos efeitos sociais, econômicos e sanitários ocorrem exatamente na ponta, nos municípios, afetando milhões de cidadãos e cidadãs mineiros. Então, dessa forma, a proposta de emenda constitucional chega em segundo turno aperfeiçoada, respeitada a diretriz fundamental de transferência simultânea, sem nenhum tipo de favorecimento político, com critério populacional de referência. Absolutamente republicana, essa forma de repasse. Com autonomia para o município decidir, porque as realidades locais são diferentes, mas sem descaracterizar os fundamentos que nortearam o acordo judicial. Mesmo que a Assembleia não tenha participado do acordo, obviamente, um acordo judicial você respeita. Mas a Assembleia também não poderia abrir mão da sua prerrogativa naquilo que compete à análise orçamentária de fazer os ajustes necessários. Alguns outros, com certeza, serão objeto de debate, ou na comissão, ou no próprio plenário. Temos aí o mecanismo dos destaques, daquilo que eventualmente não concordarmos. Mas, em torno dessa emenda que fortalece as políticas públicas locais, houve um amplo consenso, tanto é que obteve 70 votos aqui na Casa. E esse aperfeiçoamento vai no sentido de evitar qualquer tipo de questionamento jurídico. Então, eu venho aqui fazer esse encaminhamento, agradecendo todos os integrantes da comissão especial e pedindo o voto sim, para que, dessa forma, a Assembleia Legislativa crie as condições jurídicas para que, quando dá análise do projeto, do acordo da Vale, e toda vez que eu falar deste acordo, eu vou falar do crime cometido pela Vale em Brumadinho, que a Assembleia, através da CPI, mostrou, que matou 272 pessoas. Portanto, é recurso de um acordo de reparação por um crime cometido contra vidas humanas, contra o meio ambiente, contra o Estado. Então, não é favor da Vale, não é favor do governo. E sempre lembrando a memória dessas 272 pessoas que perderam suas vidas, e vida humana é irreparável. Então, eu peço o voto sim, em segundo turno, nessa importante proposta de emenda constitucional, que vai vigorar na Constituição, se aprovada e promulgada, inclusive para créditos adicionais, recursos adicionais futuros. não só em decorrência, espero que nunca ou cada vez menos decorrência de tragédias criminosas como essa, mas em qualquer outra circunstância que vier algum recurso adicional superior a 1% do orçamento. Total, a Assembleia tem essa prerrogativa, e nessa prerrogativa, sempre que passar para os municípios, poderá fazê-lo sem burocracia, de maneira obrigatória, republicana, sem favorecimento e simultâneo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André. Então, a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal e solicita às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Solicito, deputadas, deputados, trata-se de proposta de emenda à Constituição, portanto, quórum e número qualificado para a sua aprovação. Vamos colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação. Essa PEC que está em votação em segundo turno, ela altera um artigo da Constituição do Estado que trata do uso de dinheiro que chega aos caixas do governo e que precisa de autorização legislativa para ser usado. Com essa mudança da PEC, será possível fazer a transferência direta desses recursos orçamentários extraordinários para as prefeituras. Na prática, essa PEC vai impactar agora na transferência de parte dos recursos do acordo judicial celebrado pelo governo com a Vale como reparação da mineradora ao Estado pela tragédia de Brumadinho em 2019. Essa proposta autoriza que isso aconteça sem a necessidade de fazer convênios. Com isso, vai agilizar o repasse desse dinheiro e vai dar mais autonomia aos municípios. O relator dessa PEC, deputado André Quintão, que discursou agora aqui no plenário, ele diz, defende que essa PEC, ela vai dar mais agilidade ao repasse dos recursos, mas não vai dispensar a fiscalização desse dinheiro também não. De acordo com o relator desta proposta de emenda à Constituição, essa fiscalização desse dinheiro vai ter que ser a partir de prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado, que vai aí emitir um relatório da aplicação desses recursos. Essa é uma PEC de autoria e o primeiro signatário foi o deputado Elie Tarquinio, mas ela foi, e outros 31 parlamentares, ela teve votação expressiva aqui na casa, quase unanimidade, e justamente vai auxiliar, tirar a burocracia dessa transferência do dinheiro do Estado para a prefeitura, mas o relator deixou muito claro que isso não é um cheque em branco para as prefeituras. É preciso depois que o Tribunal de Contas do Estado, ele vai fiscalizar isso. Votaram sim 66 senhoras e senhores deputados, votaram não 2, duas senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 1, a PEC 68 de 2021. Discussão em primeiro turno do projeto de resolução nº 109 de 2021 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que susta os efeitos do decreto nº 48.121, de 13 de janeiro de 2021, que disciplina a autorização para a prestação do serviço de transporte de passageiro não aberto ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto, em discussão o projeto. Com a palavra para discutir, deputado Alencar da Silveira Júnior. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. e Srs. telespectadores da TV Assembleia, essa que nós criamos há 25 anos atrás. Sr. Presidente, vou lembrar desde o início sobre esse decreto do governador. No início dessa legislatura, foi feito na Comissão de Transporte várias discussões e tiraram um decreto que não constava, o que consta hoje. Naquela época, o secretário de Estado não autorizou a publicação na maneira que está sendo feita hoje. Ele deixou o cargo e veio outro secretário que, a pedidos, fez esse decreto. O circuito fechado, a lista de passageiros, ela tem que existir, porque, senão, vai permitir uma concorrência desleal que a gente vê hoje. E eu quero lembrar para o pessoal do fretamento, aqueles que trabalham com fretamento, que o deputado Alencar da Silveira Júnior não é contrário a esse tipo de atividade. Eu não sou o contrário à extensão do tempo da frota, como é feito hoje na NTT, salvo engano, 22 ou 24 anos para os veículos, desde que estejam com segurança e sejam vistoriados. E esse fretamento é o respeito. Desde o início do governo, deixava bem claro dessa maneira. E o que me trouxe a fazer um projeto dessa natureza e mostrar ao Tribunal de Contas esse erro que existe no fretamento? Eu entrava em contato com o representante do Buzier e lembrava que eu fui autor de um projeto que deu o passe livre para idosos e deficientes. Apresentei nessa casa. depois de muita briga com as empresas de transporte público, todos se lembram do mandato passado, nós conseguimos aprovar. E eu falava para o pessoal que faz o famoso serviço de Buzier, falei, vocês têm que manter o serviço de o passe livre para idosos e deficientes. Qual que foi a minha resposta? Deputado, gratuidade, você vai procurar e no governo. Nós aqui não damos, não. Aqui é iniciativa privada e aqui todo mundo tem que pagar. Falei, mas existe uma lei que é aplicada no transporte público, uma lei que nós conseguimos muita briga para aprovar, contrariamos o pessoal das empresas de ônibus, deputado, tome suas providências. providências eu tomei, senhor presidente. Tomei as providências, perguntei se estava certo o decreto ao Ministério Público, perguntei se estava certo no Tribunal de Contas e a resposta está aí. Nós estamos ajudando o governador, porque o governador, ele não pode dar nenhuma concessão de transporte para ninguém. essa casa votou e aprovou o pagamento de todas as empresas que estão aí. Eles pagaram as concessões. Não se pode falar, falava para o deputado Roberto, Roberto, eles vão chegar lá em Vissó, eles vão falar assim, vamos colocar um cartório aqui, o governador vai dar um cartório. Ele não pode fazer isso, como não pode fazer o serviço de fretamento, entre aspas, que é nada mais, nada menos, que você enche um ônibus e sai, com um detalhe, os ônibus das empresas que estão aí regularizadas, elas só podem sair com 25% de passageiros dentro do carro, outros agora com 50% de passageiros, por causa da pandemia, e tem um ano que está funcionando desse jeito, mas o Buzer não, o Buzer não tem regulamentação, o Buzer sai lotado, enche o Buzer, não tem quadro de horário, lá de Montes Claros, Fabelo Horizonte, tem seis, sete, oito, nove, sai com um ou sai com dez, mas tem que sair, tem que cumprir o horário, não tem ninguém que sustente uma, 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 uma resolução, um decreto dessa maneira, você está concorrendo, então vou deixar bem claro para as pessoas sérias, do fretamento, que leva o time de futebol, que leva o turismo, que leva para, 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 para enterro, que manda a lista de passageiros, que vai e volta com o mesmo número de passageiros, esse eu tenho que respeitar, esse nós temos que deixar, e esse nós sempre trabalhamos por eles, data vênia, no início do mandato, mas senhor presidente, a vida pega e paga para a gente algumas coisas que eu nunca imaginei que eu subiria nessa tribuna para falar o que eu vou falar aqui agora, surpresa minha, e eu recebo de um amigo, porque eu não sigo, um Twitter do senhor Guilherme da Cunha, atendendo a representação do deputado Alencar da Silveira Júnior, que no início do ano teve seu nome envolvido em suposto esquema de vacinação clandestina, feito por empresários de ônibus, o TSE suspendeu o decreto de frete, isso beneficia quem? Os empresários de ônibus? Então, eu gostaria de me dirigir exclusivamente à vossa excelência, senhor Guilherme da Cunha. Eu estou solicitando o delegado da Polícia Federal que está com inquérito sobre as vacinações para convidar a vossa excelência para prestar depoimento, eu não sou advogado, esclarecimento com o que vossa excelência sabe, que muitas vezes vai ajudar as investigações na Polícia Federal. então, vossa excelência afirmou, então, vossa excelência, eu acho que tem que falar, porque falar, meu amigo, todo mundo fala, porque quando eu fui perguntado na rádio Itatiaia e no gabinete do Cássio Soares na semana passada, vossa excelência falou, mas você foi falar que eu era advogado dos Buzer? Eu falei, não, o jornalista Eduardo Costa me perguntou, deputado Alencar, você sabe se o Guilherme é advogado do Buzer? Não sou eu que vou falar isso, não, pergunte para ele. Agora, eu estou perguntando para vossa excelência, vossa excelência é advogado do Buzer? Vossa excelência já ganhou dinheiro com o Buzer? Vossa excelência foi advogado dele por quantos anos? Vossa excelência tem as procurações assinadas pelo Buzer? Vossa excelência tem que vir cá agora e falar. E eu vou fazer com a vossa excelência o seguinte, o meu sigilo bancário nos últimos dois anos durante essa legislatura vai ser entregue para a comissão de ética dessa casa todo o dinheiro que entrou na minha conta vai ser entregue na comissão de ética dessa casa meu sigilo telefônico está autorizado a quebrar desde o primeiro dia nessa casa da comissão de ética agora vossa excelência vai fazer também vossa excelência vai quebrar o sigilo de vossa excelência e do escritório de vossa excelência vamos ver vamos ver se não tem dinheiro de Buzer lá na sua conta vamos ver se vossa excelência não ganhou nada do Buzer vossa excelência é um advogado que defende a iniciativa privada vossa excelência é um advogado então pau que dá em Chico dá em Francisco o que vossa excelência apresentar na comissão de ética eu vou apresentar também vamos ver se eu tenho ligação com e se eu já recebi dinheiro de empresário de ônibus vamos ver faço esse desafio a vossa excelência vossa excelência foi ou não foi advogado do Buzer vossa excelência não brigou e perdeu várias questões em nome do Buzer vossa excelência fez várias defesas e vossa excelência agora apresenta um projeto trabalhou com marca de Buzer para beneficiar esse pessoal do transporte pior usa o pessoal do fretamento para falar que o Alencaro é contra eu sou contra não Guilherme eu sou contra única e exclusivamente a não utilização do circuito fechado não adianta sair daqui ir para Montes Claros para Valadares para Betim vai como passageiro e volta com o outro não adianta não deputado Guilherme vossa excelência eu acho que nunca 25 anos ou 26 anos ou 27 anos nessa casa nunca aconteceu isso que está acontecendo vossa excelência chega aqui fala e acontece semana passada do presidente essa semana do item do deputado Alencar amanhã vai ser do Ulisses depois de Tadeuzinho depois de Litarquini depois de Sargento Rodrigues e vai ficar por isso mesmo aqui não aqui não que vossa excelência falou e vai ter que provar vossa excelência falou e vai ter que provar porque olha aqui eu tenho um passado limpo tudo que eu defendo e defendi até hoje defendi por causa dos meus princípios e das minhas ideias estou vendo aqui deputado Alencar da Silveira defensor do jogo do bicho defendo sim a legalização do jogo no Brasil defendo sim banqueiro do jogo de bicho pagando imposto campista do jogo do bicho reconhecido como trabalhador que é tendo fundo de garantia décimo terceiro e banqueiro pagando pagando imposto defendo sim deputado Guilherme defendi o ficha limpa dessa casa e fui o primeiro do Brasil a colocar um projeto aqui mesmo perdendo apoio de alguns prefeitos porque tinha problema na sua prestação de contas fui o primeiro e a primeira assembleia que aprovou a lei antifumo mesmo tendo em Minas Gerais uma companhia de cigarro lá em Uberaba Uberlândia e aprovei a lei antifumo constitucional onde obrigava os bares aí todo mundo bravo que tinha que fazer fumódromo então não tem um rabo preso não Guilherme agora vossa excelência não adianta colocar na rede social que vossa excelência coloca vossa excelência tem que explicar para essa casa vossa excelência tem que explicar para a opinião pública quanto custa um projeto dessa natureza que vende a ilha da fantasia e não entrega nem o tatu agora vossa excelência pode ter certeza falei com vossa excelência na quinta ou sexta-feira e não se faz isso mas olha aqui vossa excelência não aprende quando não faz aqui faz na rede social e isso aqui é muito feio porque vossa excelência vai ter que provar vossa excelência vai ter que mostrar espero aqui nessa tribuna que vossa excelência fale se foi ou se não foi advogado do Buzer se é ou se não é defensor de um transporte de um transporte que não tinha regulamentação até vossa excelência forçar o governo a assinar um decreto dessa natureza vamos chamar o secretário passado aqui e vamos ouvir dele vamos ouvir o que que foi os argumentos de vossa excelência deputado guilherme a gente não tem quando a gente não consegue vencer o jogo a gente não coloca falando que o jogador é ruim não a gente tem que respeitar os colegas o que você fez foi uma falta de respeito a esse deputado na sua rede social e a essa casa também muito obrigado muito obrigado deputado alencar da silveira júnior continua em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado guilherme da cunha e aí Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas. Boa tarde em especial aos fretadores que ansiosamente aguardam a votação feita por essa Assembleia para saber se vão poder continuar trabalhando ou se vão ser prejudicados em seu ganha-pão, em sua atividade que dá dignidade e sustento às suas famílias. Boa tarde também ao deputado Alencar, que me antecedeu. Falo de maneira enérgica, bonita, inclusive, né? Deputado, só para que não reste dúvida, e eu acho importante tratar desse tópico, eu fui advogado da Buzer desde a fundação dela até a minha eleição. E foi através dessa atividade, inclusive, que eu fiquei conhecendo a regulação do setor. Vossa Excelência disse que o setor não tinha regulamentação, mas ele sempre teve. E uma regulamentação muito ruim, por sinal. Uma regulamentação que sempre foi feita para beneficiar os poderosos, para garantir o monopólio das grandes empresas de ônibus do nosso Estado. Meia dúzia de famílias com excelentes conexões e que tinham as benesses do poder a impedir que elas tivessem qualquer forma de concorrência, a garantir seus lucros e seus ganhos. E, ao tomar conhecimento, deputado, dessa regulamentação, eu comecei a trabalhar na minha atividade privada de advocacia contra ela. E, com sucesso, a Vossa Excelência disse que eu quantas vezes argumentei, quantas vezes perdi, eu ganhei. E a Buzer hoje tem uma liminar que garante a operação dela. Toda construção feita por Vossa Excelência, haverá o ódio contra uma empresa específica, uma empresa que, talvez, por sua organização, inovação e porte, tenha condição de efetivamente desafiar o monopólio das empresas de ônibus, é, de certa maneira, bastante inútil, sabia? Porque, com ou sem decreto, a Buzer tem a liminar e ela vai continuar operando. Liminar é essa que eu consegui. Mas, no curso dessa atividade, e vendo como o setor era injusto, mesmo com a vitória, mesmo com a liminar, ficou em mim o amargo, o sabor amargo da injustiça. O sabor amargo de ver que as regras continuavam beneficiando os poderosos e que, eventualmente, só quem tinha porte para contratar advogados especializados, como era o meu caso, tinha condição de trabalhar. E aí eu resolvi que, por mais vantajoso financeiramente que fosse, trabalhar por apenas um dos concorrentes do setor, por mais que isso pudesse me dar elevados ganhos, haja vista, que a Buzer está, outro dia, num anúncio lá na Times Square, em Nova York, para abrir ações na Nasdaq. Esse é o porte que ela está chegando. Uma empresa de dois mineiros da nossa cidade. Bem, da minha, não da sua. Da nossa cidade, que, apesar das vantagens econômicas, de continuar trabalhando por essa empresa, o que eu queria mesmo era mudar as coisas. O que eu queria mesmo, por uma ideologia, talvez, inocente, era mudar o mundo e fazer com que as regras injustas caíssem para todos e não só para aqueles que tinham condições de contratar os advogados. E a única maneira de fazer isso era através da política. E me lancei para a política. Me lancei candidato a deputado estadual e tive, ao longo da minha campanha, uma plataforma muito, muito clara, muito explícita, em dizer que eu era advogado da empresa, que eu era advogado da Buzer, que, através disso, conheci as injustiças do setor e que estava disposto a ir para dentro da política para mudar a injustiça dessas regras. E a população confiou em mim. E a população me elegeu. Sabendo disso, desde o primeiro momento. Tem vídeo meu de campanha falando isso. E eleito, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu rescindi o contrato com a Buzer para que não restasse conflito de interesse. Financeiramente, não foi bom. Mas é algo que eu não me arrependo em momento nenhum. porque o sorriso no rosto não há dinheiro que pague. O sorriso no rosto de estar fazendo o certo. O sorriso no rosto de estar protegendo quem quer trabalhar. O sorriso no rosto de, eventualmente, desafiar essas poucas famílias poderosas e suas mais poderosas ainda conexões, inclusive, dentro do poder, para permitir que os pequenos tenham chance. Que os pequenos tenham vez. Que os pequenos tenham voz. E eles tiveram. Porque, ao longo desses dois primeiros anos de mandato, não foram uma, duas ou dez reuniões que eu fiz para apresentar argumentos ao governo do Estado de Minas Gerais, mostrando como a regra era injusta, como ela precisava mudar. A regulamentação que sempre existiu. E aqui eu faço questão de a gente mergulhar um pouquinho nessa regulamentação e no que era necessário mudar. A regulamentação, ela tinha três pontos, e aqui já passo a falar aos colegas para que fique bastante explícito o que poderemos ou não votar logo mais. Ela tinha três pontos que não faziam nenhum sentido no aspecto de segurança do transporte, sequer de qualidade do serviço de transporte, mas elas eram o que garantiam o monopólio dos poderosos. Basicamente, a regra do circuito fechado. O que o deputado Alencar falou, que é absolutamente necessário porque é o que caracteriza o transporte fretado. Mentira! Pode ser o que caracteriza em Minas, onde se pretende, de alguma maneira, ou se costumava, proteger os poderosos. Mas não é, por exemplo, o que se exige na regulamentação federal. A NTT, na definição do serviço de frete, não exige que o mesmo grupo que faça a viagem de ida faça a viagem de volta. Em âmbito federal, já é permitido. Grupos diferentes fazendo trechos diferentes. Um faz a ida, outro faz a volta, porque não faz sentido, no aspecto de segurança ou qualidade, fazer essa exigência das pessoas. O serviço tem que ser regulado no aspecto do prestador. Qual que é a qualidade do ônibus? Tem seguro? Que imposto que vai pagar? E o motorista? Está bem treinado? Isso faz sentido. Não faz sentido exigir do consumidor uma determinada conduta. Consumidor, eu exijo que você faça a viagem de ida e volta com as mesmas pessoas. Essa exigência não existe no cenário nacional. Não existe também em outros estados. São Paulo é um exemplo. A regulamentação da Artesp não exige o circuito fechado. Mas aqui em Minas, essa exigência existia. E eu fiz questão de mostrar ao governo do Estado que ela não fazia sentido e que já havia precedentes de outros locais da regulamentação que permitisse maior liberdade de trabalho para quem é fretador e liberdade também de consumo para quem deseja viajar, de modo que as pessoas tivessem mais opções de viajar com mais conforto, com mais segurança e mais barato. Mais barato, Alencar, é dinheiro no bolso do cidadão. Eu quero que o cidadão fique com esse dinheiro no bolso dele, ao invés de ir para o Luiz Carlos Contigio, por exemplo, ao invés de ir para o Rubens Lessa. Eu prefiro esse dinheiro no bolso do cidadão. Acredito que a maioria, acredito que a maioria de vossas excelências prefere esse dinheiro no bolso do cidadão. Essa era uma das regulamentações absolutamente teratológicas, absurdas, que existiam na norma anterior. Mas havia outras. Havia uma que era quase que o requinte de crueldade da primeira exigência. Pois se exigia circuito fechado, o mesmo grupo que faz a viagem de ida, faz a volta, exigia também que todo grupo tivesse a mesma finalidade no transporte. Resumindo, vamos fazer um grupo para ir para a Juiz de Fora. Se uma pessoa estivesse indo assistir um jogo do Tupi, a outra pessoa estivesse assistindo para participar de uma entrevista de emprego, e uma terceira pessoa para visitar um parente, com um grupo de quatro ou cinco querendo passar um final de semana no Ibite Poca, não pode. Aliás, não podia. Porque a regra exigia que todo mundo estivesse indo assistir o jogo do Tupi. Todo mundo indo para o Ibite Poca. As pessoas não podiam se juntar para contratar um transporte pelo interesse, olha que absurdo, no transporte. Elas tinham que contratar um pacote de viagem, basicamente, e o transporte virar um acessório. Essa regra também caiu no novo decreto. Assim como caiu uma exigência que eu até entendo que fazia sentido alguns anos atrás, que era a exigência da lista de passageiros com 12 horas de antecedência. Por que fazia sentido alguns anos atrás? Porque, antes da internet, dos smartphones, o fiscal, para sair para o serviço de rua dele, tinha que levar a lista impressa. E o plantão, o regime de escala desses fiscais, é de 12 por 36 horas. Então, se ele ia ter um turno de 12 horas, ele precisava dar a lista na mão dele antes de sair para o turno, ele precisava de mais de 12 horas para poder fazer a boa fiscalização. Hoje em dia, com o smartphone, internet, isso é absolutamente descabido. A lista está online. O fiscal acessa de onde ele estiver. Ele acessa do poço da Polícia Rodoviária. Ele acessa do poço do DER. Ele acessa das blitz nas ruas. Está online. A modernidade chegou. E, junto com ela, a exigência ficou absolutamente descabida. São essas três regras, basicamente, que mudaram da regulação anterior para a nova regulação. Acabar com o circuito fechado, que já não existia em outros lugares, continuava existindo aqui. E este é o maior entrave para que mais pessoas possam trabalhar no setor. acabar com a finalidade comum de todos os passageiros na viagem e permitir que os grupos sejam fechados com menos de 12 horas de antecedência para a partida. Se isso parece absurdo, para cada um de vossas excelências que estão aqui, faz sentido sustar o decreto do governador. Se parece um absurdo que as pessoas, para viajar, no fim das contas, é um absurdo elas fazerem um grupo diferente para ir e para voltar. É um absurdo cada pessoa querer fazer uma coisa na cidade de destino. Aí eu entendo se o saldo é decreto do governador. Agora, se parece razoável, razoável, e aqui eu não estou dizendo da concordância absoluta, mas da liberdade ao governador da discricionalidade que ele tem na função dele. Se parece razoável que se possa um grupo viajar só a ida e um grupo diferente viajar à volta, tal qual é em Brasília, Brasília não, Brasil inteiro, ou em São Paulo, o mínimo que a gente tinha que fazer era respeitar o decreto do governador e a escolha que ele fez na sua atividade de expedição de decretos. Respeito entre poderes. Diverge da ideia? Tudo bem. Convido o deputado Alencar, inclusive, a apresentar um projeto de lei com o que ele considera que talvez seja a melhor regulação. mas não sustar o decreto do governador, porque absurdo ele não é. E, eventualmente, alguns argumentos aqui apresentados mostram que a intenção podia ser uma, mas o resultado prático é outro. Por isso, muito foi falado sobre gratuidade, que o ônibus da rodoviária é obrigado a transportar pessoas com gratuidade. Mas não foi apresentado um projeto de lei para obrigar a gratuidade no transporte fretado. Isso resolveria o problema da gratuidade suscitado pelo deputado Alencar. Não. O que ele sugeriu foi sustar todo o decreto e exigir que os grupos voltem até a finalidade comum. Aliás, nem isso. Porque só vai sustar mesmo. E a gente vai ficar sem regra. Outro ponto que foi apresentado é quadro de horário. que o concessionário da rodoviária é obrigado a cumprir quadro de horário. O quadro de horário é sugerido pelo próprio concessionário. Ele cumpre o horário que ele sugere. E, se ele está achando que o horário é ruim, muda o horário. Ele sugere o quadro de horário. Falta, eventualmente, esse entendimento maior do setor. Assim como faltou, eventualmente, na análise da Comissão de Transporte, que insistiu muito no fato, aliás, na lenda, de que qualquer forma de concorrência vai desestabilizar e inviabilizar todo o setor de transporte em Minas Gerais, porque ele só funciona mediante subsídio cruzado. Significando a crença de que linhas mais rentáveis têm parcela de seus ganhos destinados para cobrir prejuízos em linhas menos rentáveis. Eu não sou membro da Comissão de Transporte, mas eu tenho profundo interesse pela matéria. De maneira tal, que estudei todos os contratos de concessão de Minas Gerais. Todos. E posso garantir, com todas as letras, com toda certeza, sem bravata e sem chutar, não existe subsídio cruzado entre os contratos de concessão de Minas Gerais. Isso é uma lenda. E é uma lenda convenientemente usada e plantada para favorecer as grandes empresas e os poderosos a manterem seus privilégios sobre uma ameaça vazia de que o sistema vai colapsar. Essa Assembleia precisa, nesse momento, aprofundar esse debate, me parece. Não é de todo mal que a gente esteja agora discutindo isso. E a sugestão que faço é que a gente tenha um pouco mais de juízo nessa pauta, de não tirar o ganha-pão de tanta gente no afogadilho das horas, num projeto que entra em tramitação a jato, com duas reuniões extraordinárias do CCJ na sexta, uma reunião de comissão de transportes, plenário em primeiro turno na segunda-feira, e eu tenho toda a certeza que o desejo é passar em plenário ainda antes do recesso. Que ao invés desse atropelo, a gente faça o justo debate. O decreto já está em vigor há seis meses. Se fosse para o caos acontecer, ele já tinha acontecido, e não é o que a gente está vendo. Não colapsou nada. O que aconteceu foi que mais de 200 municípios passaram a ter conexões que não tinham antes. O que aconteceu foi um crescimento de mais de 100% no transporte fretado, garantindo renda, trabalho e oportunidades para milhares de pequenos fretadores no nosso Estado. Pequenos. Talvez por isso estão esquecidos. Estão invisíveis. Não é um setor que, de repente, de um dia para o outro, vem aqui, marca uma reunião e agradece em sessão solene da Assembleia benefícios obtidos. Eles são pequenos. Eles são invisíveis, mas não para mim. E eu tenho certeza que não para muitos de Vossa Excelência. Essas pessoas merecem o nosso cuidado na hora de legislar sobre o ganha-pão deles. A sugestão que fica, já que o próprio deputado Alencar sugeriu que se chamasse o secretário passado para que ele falasse sobre o tema, vamos chamar mesmo. Vamos chamar o secretário anterior, Marco Aurélio. Vamos chamar o atual. Vamos chamar aos fretadores que estão lá fora para saber se vão poder continuar trabalhando ou se vão tomar um tiro de morte da Assembleia. Vamos chamar também o senhor Luiz Carlos Contígio, Rubens Clécia e demais grandes empresários do transporte em Minas Gerais. Vamos fazer uma audiência pública aqui. Vamos conversar com a população que pega esses ônibus. Vamos conversar com as pessoas que querem pagar mais barato e viajar com conforto e segurança. Quem sabe a gente não faz uma visita para inspecionar como são esses ônibus, que às vezes é dito que não tem segurança nenhuma e perceber que tem até sensor de fadiga para o motorista dentro deles? Quem sabe? A sugestão que faço, deputado Alencar, como autor da proposição que vossa excelência é, é que me ajude nisso de conversar com o deputado Léo Portela, presidente da Comissão de Transporte, para que a gente marque essa audiência pública, para que a gente faça as coisas direito, para que a gente tenha a discussão necessária sem tirar o ganha-pão das pessoas que estão lá fora e de tantas outras que não puderam vir aqui hoje porque um dia de trabalho para elas conta, faz falta, tira comida da mesa. Para tantos e tantos outros que espalhados em Minas Gerais hoje, estão talvez com medo de estar transportando o seu último grupo antes de voltar para uma miséria, antes de voltar para uma situação de penúria que essa Assembleia vai impor a eles. Vamos fazer essa audiência pública, deputado. Vamos conversar. Vamos fazer visita. vamos fazer visita, vamos fazer audiência pública, vamos fazer o justo debate, mas não vamos passar o trator nessa gente que só quer trabalhar. Não vamos fazer as coisas dessa maneira porque elas não merecem. Com toda certeza elas não merecem. E feitas essas breves considerações, o que eu peço aos colegas é a rejeição desse projeto de resolução tão danoso para tanta gente e que beneficia a tão poucos. Especialmente a rejeição do afogadilho das coisas. A matéria não vai se esgotar. A gente ainda terá oportunidade de discutir através de projetos de lei que é a maneira correta. Não significa que só no ano que vem porque ela ficará prejudicada. Significa apenas que enquanto discutirmos a gente não vai jogar ninguém na miséria. Enquanto discutirmos a gente não vai jogar ninguém no desemprego. A gente não vai alegar nenhuma família ao desespero. E só para lembrar, o setor de turismo é dos que mais empregam no nosso Estado. E é um setor que mais sofreu ao longo da pandemia. E é o setor que está para tomar um tiro na cabeça dessa Assembleia justo na hora que as coisas começam a melhorar e que aparentemente as atividades vão poder voltar. É de chorar que uma coisa dessa esteja acontecendo. E eu tenho certeza que poderei contar com o apoio dos colegas para que isso não prospere. Deputado Alencar, vamos fazer essa audiência pública junto? Temos seu compromisso? Deputado Guilherme, eu quero que você me dê o primeiro endereço da garagem da Búzio que ninguém sabe onde que é. Deputado Alencar, vamos fazer essa audiência pública junto? Ô, deputado, nós não podemos. Perfeito, presidente. Bater papo. O senhor tem razão. aqui não é para bater papo, é para a gente tentar fazer a justa defesa do povo mineiro, o que eu acredito tenha sido adequadamente feito e ficado muito claro o que vai ser benéfico ou não para a população, o que vai permitir ou não que as pessoas trabalhem, o que vai permitir ou não que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso quando precisarem viajar. Senhoras, senhores deputados, eu peço o não de vossas excelências a esse projeto de resolução e peço ao deputado Alencar que me responda posteriormente. Se a gente vai ou não vai fazer essa audiência pública junto, porque esse trator não pode passar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do deputado Guilherme da Cunha que recebeu o número 1 e uma do deputado Bartô que recebeu o número 2. Nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto à comissão de transporte para parecer. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 57 de 2016, deputado Tadeu Martins Leite que dispõe sobre a instituição e a gestão de aglomerações urbanas. A comissão de assuntos municipais opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Solicita deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges, pois se trata de um projeto de lei complementar que só será aprovado se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis. Portanto, solicita às deputadas, deputados que acessem os Cileges para a votação do importante projeto de lei complementar número 57 de 2016. Em votação o projeto. Em votação. Você está acompanhando a votação em segundo turno deste projeto de lei complementar que traz as regras para a criação de micro-regiões, de pequenas aglomerações urbanas. Esse texto simplifica a estrutura de gestão das unidades regionais, adiciona diretrizes previstas no Estatuto da Metrópole e incorpora emendas que foram sugeridas pela Comissão de Constituição e Justiça. A ideia do deputado Tadeu Martins Leite, que sugeriu, propôs esse projeto, é justamente seja mais fácil tomar decisões para os prefeitos que estão em áreas muito próximas. não chega a ser uma região metropolitana, mas são cidades médias muito próximas umas das outras. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados. Voto sim do deputado Charles Santos. 61. Um voto não, um voto em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 68 de 2017 do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o pagamento de diárias no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicita às deputadas e deputados que o acesso à plataforma do Silésimo, se trata também de projeto de lei complementar com necessidade de 39 votos favoráveis para a aprovação do projeto. em votação o projeto salvo emenda. Em votação. Você está acompanhando a votação em primeiro turno de um projeto do deputado Sargento Rodrigues que fala sobre o pagamento de diárias aqui em Minas Gerais. Por essa proposta o Estado fica obrigado a pagar as diárias aos servidores e aos militares estaduais de acordo com a ordem cronológica que forem apresentados os requerimentos do pagamento. Também é previsto que os poderes executivo, legislativo e judiciário, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas divulguem trimestralmente o nome e o valor pago das diárias aos seus servidores. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto votação. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Existe o voto sim do deputado Charles Santos. 58. Portanto, está aprovado o projeto. salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda foi apresentada pelo relator, o deputado Guilherme da Cunha e ela, na verdade, ela tira um parágrafo de um artigo desse texto original. E o que que esse artigo ele estava dizendo? Para responsabilizar o órgão caso o critério cronológico fosse descumprido de apresentação desses pagamentos. de acordo com o relator, a punição de servidores públicos é matéria reservada ao governador de estado. O deputado Guilherme da Cunha considerou que o critério cronológico já estabelece uma medida impessoal e veda tratamentos discriminatórios que venham a beneficiar uns em detrimento de outros. A presidência vai proceder à segunda chamada em votação. A presidência Amém. Votaram, sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em turno único do projeto de lei número 4.192, de 2017, o deputado Leoportella, que dispõe sobre a Semana da Conscientização e Combate à Depressão, com a finalidade de informar e conscientizar os estudantes das escolas públicas do Estado sobre a importância da prevenção contra essa doença, de forma a garantir os objetivos fundamentais da solidariedade e da promoção do bem de todos, previstos na Constituição da República de 1988, bem como os direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. Você está acompanhando a discussão e votação deste projeto de lei do deputado Léo Portela, que já tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Saúde, e o que está sendo votado agora é o texto da Comissão de Saúde. O que cria este texto é a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Depressão. Segundo o texto da Comissão de Saúde, esta semana ela tem alguns objetivos. Conscientizar a população sobre os perigos da depressão, promover a interlocução entre os serviços de saúde, escolas, famílias e a comunidade, e estimular a prevenção e o combate à depressão nas escolas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão. Voto sim do deputado Tadeu Martins Leite. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.420 de 2017, deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo, adorou ao município de Natercia o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Você está acompanhando a votação em segundo turno de um projeto de lei que autoriza o governo do Estado a doar ao município de Natercia, que fica no sul de Minas, um imóvel com a área de 10.250 metros quadrados. A ideia da Prefeitura é criar neste local um centro de triagem e reciclagem do lixo coletado pelo município. Se cinco anos depois da doação a Prefeitura não fizer esse combinado, o imóvel volta para as mãos do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você está acompanhando a segunda chamada de votação deste projeto que autoriza o governo do Estado a doar ao município de Natercia um imóvel que vai servir para criar um centro de triagem e reciclagem de lixo que vai ser coletado pelo município. Obrigado. Obrigado. Votaram, sim, 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 4.454, de 2017, deputado Gustavo Santana, que autoriza o poder executivo do doar ao município de Jacinto o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. A comissão, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Santana, que recebeu o nº 1. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independente de parecer. A presidência vai submeter à matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto salvo emenda. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em segundo turno um projeto de lei de autoria do deputado Gustavo Santana, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Jacinto o imóvel que especifica. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER, fica autorizado a doar ao município de Jacinto, no Vale de Jequitinhonha, um imóvel com área de 2.700 m² para a instalação do almoxarifado e do estacionamento da Prefeitura Municipal. Se cinco anos depois da doação a Prefeitura não fizer o combinado, o imóvel volta para as mãos do Estado. Segunda chamada de votação. Em votação. E aí Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado o projeto salvo emenda Em votação a emenda número 1 sem parecer Em votação Nesse momento os deputados estão votando a uma emenda Ao projeto que acabou de ser aprovado aqui em segundo turno No plenário O projeto é de autoria do deputado Gustavo Santana E autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jacinto No Vale de Jequitinhonha O imóvel que especifica É um imóvel com área de 2.700 metros quadrados Para instalação do almoço xarifado E do estacionamento da Prefeitura Municipal Se cinco anos depois da doação A Prefeitura não fizer o combinado O imóvel volta para as mãos do Estado Segunda chamada de votação Em votação Em votação O que é 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 o que Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto não, houve um voto em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 149 de 2019 da deputada Leninha, que altera a lei número 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos e agricultura familiar, PAAF familiar. A comissão de agropecuário opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Você está acompanhando a votação em segundo turno de um projeto da deputada Leninha, que está alterando uma lei lá de 2013, que é a lei que fala sobre a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Essa lei, ela permite que o Estado compre produtos agroalimentares e sementes crioulas produzidas por agricultores familiares, mas ela não traz as especificações para a caracterização das sementes. Aí a deputada Leninha apresentou este PL, que propõe a criação de um cadastro estadual capaz de orientar as iniciativas nessa área, principalmente para ajudar aí no reconhecimento formal dessas sementes crioulas aqui no Estado. E aí o texto dela prevê duas possibilidades. Uma é um certificado emitido pelo IMA, ou então a emissão de um documento comprobatório de origem e qualidade por órgão do Poder Público Estadual, que pode ser aí a Secretaria de Estado, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou alguma das suas vinculadas, como o próprio IMA, a EMATER ou a EPAMIG. E aí o texto dela prevê duas possibilidades, como o IMA, a EPAMIG. E aí o texto dela prevê duas possibilidades, como o IMA, a EPAMIG. Votaram sim 61, senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 177, de 2019, deputado Adalmo Ribeiro Silva, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários de quando constatarem indícios de maus tratos aos animais atendidos, comunicar o fato à polícia judiciária. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Você está acompanhando aí a votação em primeira chamada deste projeto de lei, em segundo turno já, do deputado Adalmo Ribeiro, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários de quando constatarem qualquer indício de maus tratos aos animais atendidos, eles devem comunicar o fato à polícia judiciária. O texto aprovado aqui em plenário, no primeiro turno, explica como deve-se dar essa notificação à polícia civil. Por exemplo, é preciso passar o nome e endereço do acompanhante do animal no momento do atendimento, qual foi o atendimento prestado pelo estabelecimento veterinário, qual a espécie, a raça e as características físicas do animal, e também a situação de saúde na hora do atendimento dele. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora, em votação, segunda chamada. Você pode acompanhar aí pelo telão, que vai mostrando o voto dos deputados, sim, não, quanto tempo falta para eles votarem. É importante lembrar também que neste projeto, ele prevê que se os estabelecimentos veterinários descumprirem a norma, eles também estarão sujeitos às sanções previstas nessa lei dos maus tratos, que é uma lei que já existe aí de 2016. votaram sim, 63, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 684, de 2019, deputado Carlos Henrique, que autoriza a Secretaria de Estado e Segurança Pública a facilitar a emissão de carteira de identidade para os alunos da rede estadual de ensino. Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, projeto. Em votação. Você está acompanhando aí a primeira chamada da votação deste projeto do deputado Carlos Henrique, que autoriza a Secretaria de Estado e Segurança Pública a facilitar a emissão de carteira de identidade para os alunos da rede estadual de ensino. Durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentado um novo texto, o substitutivo número 1. O relator foi o deputado Bruno Engler. E o deputado explicou que o Poder Executivo não precisa da autorização do Poder Legislativo para criar medidas dessa natureza. Mas aí ele, então, criou um substitutivo alterando uma lei já existente de 1998 que fala sobre a emissão das cédulas de identidade para menores de 21 anos. E a ideia é que o Executivo simplesmente facilite e divulgue aí a emissão de carteira de identidade dos alunos das redes pública e privada de ensino aqui em Minas Gerais. Segunda chamada de votação. Em votação. Esta segunda chamada, os deputados, eles vão aí, tem mais um minuto para poder dar voto, sim ou não. Lembrando que nessa manhã, esse já é o 13º projeto em análise pelos deputados, uma pauta extensa. A reunião começou às 10 horas da manhã, tem ainda, são 23 projetos no total desta pauta. Lembrando que nessa manhã já foi votada a PEC que vai desburocratizar aí o envio dos dinheiros do Estado para as prefeituras e inclui nessa conta aí, por exemplo, o dinheiro que a Vale deve ao Estado. votaram, sim, 63, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 781 de 2019, deputado Cleitinho Azevedo, que dispõe sobre divulgação em delegacias de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículo automotor no âmbito do Estado. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, projeto, em votação. Você está acompanhando o projeto de lei 781 do deputado Cleitinho Azevedo, que fala como deve ser a divulgação nas delegacias de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA, daquelas pessoas que foram vítimas de roubo ou furto de veículo automotor aqui em Minas Gerais. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Já esteve no plenário em primeiro turno e volta agora em segundo turno. E o texto que está sendo votado neste momento é o que foi aprovado lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Segunda chamada de votação. Em votação. Este substitutivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ele vem para mudar algumas propostas do texto original, que previa, por exemplo, a fixação de uma placa metálica, e tinham todos os detalhes de como deveria ser essa placa. E o substitutivo, ele fala que essa informação, ela deve ser divulgada no momento do atendimento ao proprietário no registro da ocorrência, nos órgãos competentes. Também pode ser informado isso ao consumidor, enviando mensagem para o celular, no site do DETRAN, e também na guia de recolhimento do IPVA. Assim como a isenção do imposto, a restituição de valores do IPVA já pagos, ela é proporcional ao período entre a data do roubo ou do furto e a data da sua devolução ao proprietário. Votaram, sim, 62 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei 1002 de 2019, deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo, adora ao município de Tabuleiro o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Mais um projeto nesta manhã de autorização do governo a doações de alguns imóveis pelo interior do Estado. Dessa vez, o governo, o Poder Executivo, doando ao município de Tabuleiro, um imóvel de 10.500 metros quadrados, que fica numa região ali denominada Igrejinha, bem na zona rural, ali na região de Acácio, lá do município de Tabuleiro. E a ideia é que este imóvel, neste imóvel, funcione uma escola municipal e também seja construída uma quadra poliesportiva. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Todos esses projetos de doação de imóveis, eles têm uma mesma regra. Se em cinco anos a Prefeitura não fizer o que foi acordado com o Estado, o imóvel, ele volta para as mãos do Poder Executivo. Legenda Adriana Zanotto votaram sim 62, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1172, de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo, adora ao município de Pratápolis o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Desta vez, o deputado Antônio Carlos Arantes apresenta um projeto autorizando o Estado a doar ao município de Pratápolis um imóvel de 2.549 metros quadrados, que fica bem ali na região central do município. A ideia é que seja instalado um centro administrativo que vai abrigar várias secretarias municipais. Segunda chamada de votação. Em votação. Se em cinco anos a prefeitura de Pratápolis não construir este centro administrativo que vai abrigar essas secretarias, o Estado pode reverter novamente para o patrimônio dele este imóvel. doar ao município. Votaram, sim, 62, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Esta emenda que foi apresentada na Comissão de Administração Pública, ela apenas faz alguns ajustes na redação deste projeto. É muito comum durante a tramitação de propostas aqui no Poder Legislativo que a cada comissão faça pequenos ajustes na redação para se adequar a termos jurídicos, por exemplo. É muito comum durante a tramitação para se adequar a termos jurídicos. Segunda chamada de votação. Em votação. É muito comum durante a tramitação para se adequar a termos jurídicos. Votaram, sim, 58, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.237, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, projeto. Em votação. A ideia da proposta do deputado Antônio Carlos Arantes, que agora está sendo votada em segundo turno, é possibilitar que o governo doe ao município de Arcos um imóvel com área de 10.326 metros quadrados, que fica no distrito rural de Barra do Melo. A ideia é que seja instalado um centro comunitário para a realização de atividades nas áreas social, esportiva e de saúde. Segunda chamada de votação. Em votação. Se em cinco anos a Prefeitura de Arcos não fizer a construção deste centro comunitário, o imóvel volta para as mãos do Estado. Você acompanha então a segunda chamada deste projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes. Os deputados ainda têm aí 38 segundos para realizar o seu voto. Antônio Carlos Arantes. Votaram sim. Senhoras e senhores deputados, registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1243 de 2019, deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre a garantia de disponibilização de alimento e água para os animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos do Estado. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto do deputado Oswaldo Lopes garante que qualquer pessoa possa doar alimentos e água para animais de rua, sem ser incomodados ou impedidos, mesmo por agentes públicos. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O que está sendo votado é um texto que foi o parecer da Comissão de Meio Ambiente, que apresentou esse substitutivo número 1, que veio lá da Comissão de Justiça, mas ganhou uma emenda. E essa emenda prevê que o ato de impedir alguém de disponibilizar água e comida será configurado como maus tratos aos animais. E assim, essa pessoa também vai estar sujeita às penas previstas na lei. E assim, essa pessoa também vai estar sujeita às penas previstas na lei. Estarão, sim, 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.182, de 2016, deputado Noraldino Júnior, que determina a fixação de placa informativa com o número de telefone do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado e da outras providências. Comissão de Justiça conclui pela concessionária do projeto, na forma do substitutivo 1, que apresenta. Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo 2, que apresenta, e pela rejeição do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Agora os deputados votam em primeiro turno um projeto de lei do deputado Noraldino Júnior, que determina a fixação de placa informativa com o número do telefone do Conselho Tutelar em estabelecimentos de ensino público e privado. O projeto original do deputado Noraldino estabelecia onde deve ser afixada esta placa, por exemplo, na porta de entrada, em local visível, de forma destacada e traz até as medidas. Mas durante a tramitação, este projeto recebeu novos textos e o que está sendo votado aqui é agora o texto da Comissão de Educação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. A Comissão de Educação apresentou, então, este texto que está sendo votado agora e a relatora argumentou que não convém determinar a forma como o Poder Executivo vai dar publicidade ao número do Conselho Tutelar. E assim, o novo texto, ele acrescenta o telefone do Conselho Tutelar à lista de informações que já estão previstas numa lei de 2012, que traz as regras sobre a fixação nos estabelecimentos de vários serviços de emergência e de utilidade pública. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto não. Duas deputadas votaram não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 420, de 2019. Deputado doutor Jean Freire, que declara como patrimônio cultural e material do Estado o Festival de Cultura Popular do Vale de Equitinhonha, festival e da outras providências. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1, salvo e emenda. Em votação. O deputado doutor Jean Freire apresentou este projeto para declarar como patrimônio cultural e material do Estado o Festival de Cultura Popular do Vale do Equitinhonha, que também é conhecido como Festivale. Ele acontece desde 1980 e é uma festa itinerante. Ela acontece a cada ano em uma determinada cidade do Vale. E o evento apresenta mostras e exposições de diversas manifestações artísticas e culturais populares. Tem música, literatura, teatro, dança, artesanato, fotografia e culinária. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Durante a tramitação do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um novo texto. Por ele, este festival fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado. E aí caberá aos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado determinar alguma proteção específica, seja por meio de inventários, registros ou de outros procedimentos administrativos que são pertinentes ali de acordo com a legislação estadual. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Dois deputados votaram em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Esta emenda número 1 foi apresentada pela Comissão de Cultura e ela traz apenas alguns ajustes técnicos para adequar a redação do texto que veio lá da Comissão de Constituição e Justiça às regras jurídicas e constitucionais. Acomissão de Constituição e Justiça A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, a segunda chamada desta emenda deste projeto do deputado doutor Jean Freire que é para reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha. O festival que acontece desde 1980 lá no Vale do Jequitinhonha com música, literatura, teatro, dança, artesanato, fotografia e culinária. Lembrando que este já é o vigésimo projeto que os deputados analisam e votam nesta manhã de segunda-feira aqui no plenário em Belo Horizonte. Na pauta ainda mais três projetos. A reunião começou às dez horas da manhã, agora são uma e meia da tarde e segue o quórum aí de setenta e quatro deputados analisando e votando as propostas desta manhã de segunda-feira. Votaram sim, cinquenta e três senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votou em branco um deputado. Portanto, está aprovada a emenda número um. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número setecentos trinta e seis de dois mil e dezenove. Deputado Cássio Soares, que dispõe sob medidas de enfrentamento da crise financeira pelos municípios em decorrência da decretação da calamidade financeira no Estado. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto que está sendo votado em primeiro turno do deputado Cássio Soares diz como vão ser as medidas de enfrentamento da crise financeira pelos municípios em decorrência da decretação de calamidade financeira. A ideia do projeto é justamente estabelecer diretrizes para o enfrentamento da crise que os municípios acabam passando em decorrência desses decretos de calamidade financeira. Então, isso garante, de certa forma, o acesso a serviços públicos essenciais prestados pelo município. Enquanto houver atraso dos repasses constitucionais pelo Estado aos municípios, as empresas públicas estaduais e sociedades de economia mista controladas pelo Estado, elas terão aí políticas e condições diferenciadas para o pagamento de dívidas que foram contraídas pelos municípios para regular a prestação dos serviços públicos. Segunda chamada de votação. Em votação. As políticas e as condições diferenciadas para esses pagamentos, elas são pautadas justamente pela impossibilidade de suspender serviços prestados por empresas públicas estaduais e sociedades de economia mista controladas pelo Estado. Porque, muitas vezes, as prefeituras não têm condição de pagar, refazer repasses para a SEMIG, para as empresas de saneamento, e não é por causa da falta de pagamento que esses serviços devam ser suspensos. Então, pela proposta, enquanto houver atraso por parte do Estado, dos repasses constitucionais às prefeituras, elas poderão ficar em dívida aí em relação a estes serviços públicos. votaram, sim, 52 senhoras e senhores deputados, votaram, não, duas senhoras e senhores deputados, não houve voto branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.185, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, que institui o polo agroecológico de produção orgânica nas regiões sul e sudoeste de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai colocar em votação a matéria pelo processo nominal. Em votação substitutivo nº 1. Em votação. Este é um projeto da deputada Beatriz Serqueira, que está em votação em primeiro turno aqui no plenário nesta manhã de segunda-feira. Ele cria o polo agroecológico e de produção orgânica nas regiões sul e sudoeste de Minas Gerais. Este polo abrangerá 119 municípios do território de desenvolvimento sul e outros 34 cidades da região sudoeste, o que caracteriza essa proposta de lei como de interesse regional. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O que está em votação é o texto que foi apresentado na Comissão de Agropecuária e a ideia desse projeto é justamente viabilizar um uso mais racional da terra na produção de alimentos saudáveis, sem a utilização de agrotóxicos e, além disso, contribuir com a preservação do meio ambiente. A ideia é que esta nova proposta se enquadre na política estadual de desenvolvimento agrícola, que existe em Minas Gerais desde 1994, que a ideia é que o poder público tem que incentivar essas ações, programas permanentes de estímulo à produção agroecológica. votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, votou não. Um deputado, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2525 de 2021 do deputado Betinho Pinto Coelho, que altera o artigo 23 da lei 15.775, 17 de outubro de 2005. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Este projeto do deputado Betinho Pinto Coelho, tramita aqui na casa, está sendo votado em primeiro turno e ele altera uma lei de 2005, que fala sobre a vida útil de veículos utilizados como táxis especiais. A ideia é que esse prazo, lembrando que são táxis especiais metropolitanos, ele passe a vida útil dos veículos de 5 para 7 anos. A Comissão de Justiça concluiu pela aprovação do projeto. A justificativa do deputado Betinho Pinto Coelho para apresentar este projeto é que a ideia é minimizar as dificuldades que os taxistas têm enfrentado devido à piora do cenário econômico, que foi agravado pela pandemia de Covid-19. favor, alterar o voto sim para voto em branco da deputada Laura Serrano no projeto 3182. votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, registro voto sim do deputado Bartô, portanto 50 votos sim. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Não havendo matéria a ser apreciada na segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição nº 68 de 2021 do deputado Elita Arquino e outros. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer, em votação. Você está acompanhando a votação do parecer de redação final da PEC, que foi aprovada em segundo turno no início desta manhã, no início desta reunião. Essa PEC, ela altera o artigo da Constituição do Estado, que trata do uso do dinheiro que chega aos caixas do governo e que precisa de autorização legislativa para ser usado. Com essa mudança, é possível fazer a transferência direta de recursos orçamentários extraordinários do Estado para as prefeituras. Em votação, parecer, em votação. Em votação. Em votação. Agora, os deputados votam o parecer de redação final de um projeto de lei complementar do deputado Tadeu Martins Leite, que cria a instituição em gestão de aglomerações urbanas. O projeto foi aprovado com 60 votos nesta manhã aqui no plenário. Votaram, sim, 45, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei complementar nº 57, de 2016. Parecer de redação final do projeto de lei nº 314, de 2015, deputada Arlen Santiago. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Você encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer, em votação. Você está acompanhando a votação do parecer de redação final de um projeto que foi aprovado em segundo turno nesta manhã do deputado Arlen Santiago. E ele trata do cadastramento para estágio dos alunos da rede pública do ensino médio estadual. Votaram, sim, 42, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei nº 314, de 2015. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4192, de 2017, deputado Léo Portela. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Agora os deputados votam parecer de redação final de um projeto de lei aprovado em turno único nesta manhã aqui no plenário. É um texto que cria a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Depressão. De acordo com o projeto, a semana tem os seguintes objetivos. Votaram sim, 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei nº 4192, de 2017. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4420, de 2017, deputado Ulisses Gomes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Você está acompanhando a votação da redação final de um projeto que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Naterça um imóvel. Lembrando que nesses projetos de doação, se em cinco anos a Prefeitura não fizer o que foi acordado, ele é devolvido ao Poder Estadual. Votaram, sim, 44, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei nº 4.420, de 2017. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4.454, de 2017, deputado Gustavo Santana. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação. Um projeto que já foi aprovado em segundo turno nesta manhã aqui no plenário, que autoriza o governo a doar ao município de Jacinto um imóvel para utilização da Prefeitura. Em votação. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 149... 4.454 de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 149 de 2019 da deputada Leninha. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Em votação, parecer. Em votação. Você está acompanhando o projeto, a redação final de um projeto de lei aprovado aqui nesta manhã em segundo turno, que cria, altera algumas regras da política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 149 de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 177 de 2019. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Em votação, parecer. Em votação. Você acompanha a votação do projeto número 177 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que estabelece obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários de quando constatarem indícios de maus tratos aos animais atendidos, comunicarem o fato à polícia judiciária. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 177 de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 684 de 2019. Deputado Carlos Henrique. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Em votação, parecer. Em votação. Você acompanha agora a votação do projeto do deputado Carlos Henrique, que autoriza a Secretaria de Estado de Segurança Pública a facilitar a emissão de carteira de identidade para os alunos da rede estadual de ensino. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 684 de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 781 de 2019. Deputado Cleitinho. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto de lei do deputado Cleitinho Azevedo, que dispõe sobre a divulgação em delegacias de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículo automotor em Minas Gerais. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 781 de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 1002 de 2019. Deputado Braulio Brás. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Em votação. Votação agora do parecer de redação final do projeto do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Tabuleiro. Vamos acompanhar a votação. Votação agora do parecer de redação final do projeto de lei número 1002 de 2019. Está aprovado. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1002 de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 1010 de 2019, governador do Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerça a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final de um projeto do governador do Estado que autoriza a permuta de um imóvel. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1010 de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 1172 de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Em votação. Você acompanha agora a votação de um projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Pratápolis. Vamos acompanhar a votação. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 1172 de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 1237 de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final de um projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a fazer uma doação de imóvel ao município de Arcos. Vamos acompanhar a votação. Em votação. Votaram, sim, 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem branco. Portanto, está aprovado o projeto de redação final, número 1.237, de 2019. Parecer de redação final do projeto de lei número 1.243, de 2019, deputado Oswaldo Lopes. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, parecer. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto de lei do deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre a garantia de disponibilização de alimento e água para os animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos no Estado. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 45 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei, número 1.243, de 2019. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião extraordinária de logo mais às 16 horas, nos termos do edital de convocação. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18h.